Boa tarde, senhores e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Está reaberta a sessão, sejam todos bem-vindos. Vamos à ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, Projeto de Lei nº 2.388-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 26 de 2023, que altera a Lei nº 279, de 26 de novembro de 1979, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de segurança pública e assuntos de polícia, de defesa civil e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Abri, 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 abri. Sr. Presidente, pela ordem, rapidamente. Sim, senhor. Presidente Democrático, Rodrigo Bacelar, eu queria aqui, publicamente, fazer um agradecimento à Vossa Excelência, a todos os deputados, ao governador Cláudio Castro, pela sanção da lei do reconhecimento fotográfico, que veda a prisão exclusivamente por esse mecanismo, coautoria minha com o deputado Luiz Paulo. Depois, também, foi acrescentada nessa coautoria vários deputados e deputadas aqui presentes, entre as quais a deputada Marta Rocha, deputado Jari, deputada Élica, deputada Renata, várias deputadas e deputados. Queria, presidente, dizer que o governador já tinha, falei com ele ontem, ele já tinha assinado o veto da lei por orientação da PGE. E eu ponderei a ele que foi uma votação unânime, que Vossa Excelência era favorável, que o que a gente votou foi o relatório do deputado Rodrigo Amorim, unânime na CCJ, que não afetava nada de Código Penal, nem Código de Processo Penal, que era sobre procedimento, e que isso ia facilitar, incentivar, ter mais investigação e menos injustiça, menos racismo. O governador já tinha assinado o veto, ele voltou atrás, eu considero isso uma atitude fora da curva, que eu disse para ele, estou cumprindo agora, que eu ia reconhecer, como oposição e como adversário, ia reconhecer a grandeza desse ato do governador. Isso eu acho que é bom, adversários reconhecerem gestos, que ele reconheceu isso em função do parlamento, do seu apoio, do apoio da CCJ, e da audiência pública, que os próprios delegados apoiaram e deram sua sugestão. É uma lei muito importante, vou falar agora com o ministro Flávio Dino, e vou pedir, inclusive, para ele, que adote normas semelhantes à do Rio, a nível nacional. Queria agradecer de coração a todos os deputados e deputadas, todos, a vossa excelência, deputado Rodrigo Amorim, já tinha falado com ele pessoalmente hoje de manhã, e dizer que, da minha felicidade, eu que aprovei tantas leis, essa, especialmente, eu acho que é um marco da Assembleia Legislativa. E queria dizer, deputado Luiz Paulo, nós já fizemos tantas leis em conjunto, faremos tantas outras, e que essa aqui é uma que particularmente me alegra, estreita, mais ainda, a nossa amizade e o meu reconhecimento por você. Saiba da gratidão por ser seu parceiro. Parabéns, deputado Mink, passamos amanhã falando de vossa excelência, por um instante, eu até achei que ele ia lhe convidar para ser vice-líder, eu falei, calma, governador, vamos devagar. Deputado Luiz Paulo. Eu garanto à vossa excelência que eu não combinei nada com o deputado Carlos Mink, mas tive a oportunidade de postar no grupo dos deputados. Estão me escrevendo aqui, pela ordem, pelo mesmo oitivo. Porque, apesar de vossa excelência não entender o que eu vou dizer, eu sou filho de Xangô, o orixá da justiça. E se hoje eu estou feliz, é exatamente por causa da lei do reconhecimento fotográfico. Porque é uma forma de diminuir o nível de injustiças que se cometia em cima de um preconceito racial contra pretos e pobres. Então, foi uma vitória do parlamento, uma vitória de vossa excelência que eu sei que apoiou e bancou a sanção. um agradecimento além de vossa excelência ao governador que teve a sensibilidade política de sancionar a lei e ao deputado, evidentemente, Carlos Mink, que também foi um batalhador incansável com a sua habilidade política de ser ecossocial, de dar essa capacidade de articular as diversas instâncias para que isso se tornasse em lei. Então, eu queria também aqui dizer, apesar que eu não gosto dos adjetivos, que muitas vezes a gente está em lados opostos, mas quando o governo acerta e a gente acerta, a gente também tem que reconhecer. Obrigado a ambos pela aula. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu já fiz aqui uma consulta informal a alguns líderes, mas queria submeter a vossa excelência e também, se for assim, o entendimento do plenário, nós vamos ter uma pauta muito intensa e muito extensa. Então, a nossa sugestão é que, do momento que fosse cantado o primeiro projeto para discutir, que aqueles que fossem usar a tribuna fizessem, então, o debate de todos os projetos, porque, na verdade, esses projetos que nós vamos examinar, eles se interligam. Então, já houve aqui uma consulta informal, mas, se vossa excelência concordar e o plenário, fica aqui a nossa sugestão. Uma proposta de vossa excelência, se eu recusar, eu perco a legitimidade aqui. Presidente, eu tinha dito à deputada Marta Rocha que, assim que abrisse os trabalhos, eu estou me escrevendo para discutir todos os projetos, um a um. Mas, mediante a proposta dela, eu me rendo e prometo à vossa excelência, já estou me escrevendo, que discutirei todos em 10 minutos. Perfeito. Muito obrigado. Deputado Fred Pacheco. Pela ordem, rapidamente, apenas para dizer e saudar o nosso governador, Cláudio Castro, que, hoje, sancionou a lei número 10.142, de 18 de outubro de 2023, que institui a lei GUI, que implanta o programa estadual de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde, e cria pensão especial para os pacientes ou seus responsáveis. Então, queria saudar, inclusive, vosso esforço, presidente, e desta casa, e eu tive a alegria de ser o relator desse projeto. Então, saudar toda a iniciativa que nós tivemos juntos, em conjunto, para aprovar essa lei de forma recorde, também ao deputado Rodrigo Amorim, que foi o presidente que me designou, relator, presidente de normas internas. Então, fico muito feliz em poder hoje dizer e agradecer ao governador Cláudio Castro e saudar a toda a família do GUI e ao próprio GUI, que hoje é um grande guerreiro e, a partir dele, toda a iniciativa, agora, muitas pessoas, muitos pacientes em epidermólise bolhosa serão cada vez mais cuidados pelo Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fred Pacheco. O deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, serei breve e eu gostaria de pedir um minuto da sua atenção, porque é importante. Vendo o deputado Carlos Mink e o deputado Luiz Paulo elogiando o governador, é assim, o trabalho da base... Não provoca Luiz, Gualberto. Hoje é a volta do deputado Carlos Mink. Hoje é. Exatamente. Na semana passada. Então, hoje, o nosso trabalho... Mas o que eu falei é que é verdade. O governador passou amanhã em reunião comigo, falou de mim que pela quinta vez, governador, tem alguma coisa... Está fugindo a lógica aqui. Calma é um pouquinho. Deu risada. Mas eu gostaria... O nosso trabalho está facilitado hoje e eu gostaria de saudar esses novos membros da base. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos seguir... Está saindo o microfone do seu nome, Renata. Microfone. Melhor ir para o outro, Renata, por favor. Enquanto a técnica verifica aqui. Por favor. Sr. Presidente, senhoras e deputadas, senhores deputados, muito importante sim falar da sanção da lei que veda o reconhecimento fotográfico como única prova exclusiva para a apreensão de uma pessoa. É claro que todo o esforço do deputado Mink, do deputado Luiz Paulo, nesse sentido, diante de uma ação, de uma situação tão urgente que é a apreensão de pessoas de maneira equivocada. Nós, na CPI do reconhecimento fotográfico, senhor presidente, temos atentado diante da complexidade que é esse assunto. Inclusive, hoje, estive na 76ª DP, ali em Niterói, justamente fazendo uma vistoria no local, já que é essa delegacia que, ali na cidade de Niterói, tem muitos reconhecimentos fotográficos equivocados. Então, a ida lá me fez pensar de diferentes maneiras como o cotidiano dentro de uma delegacia expõe a possibilidade de novos erros. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, de ver um mosaico de fotografias de supostos suspeitos. E olhei aquele mosaico em preto e branco numa tela e perguntei quais eram as outras formas de se ver esse mosaico de fotos, já que não seria necessariamente um álbum de fotografias. E me foi mostrado outro. No mesmo momento, eu achei que se tratava do mesmo mosaico. Ou seja, a minha memória me traiu exatamente naquele momento de um olhar e ver imagens que eu não pude identificar no segundo momento. Então, foi muito rápido. Agora, eu estava calma, não estava sob pressão ou sob nenhuma forma de emocionalmente estar abalada. Agora, o senhor imagine quando uma pessoa está extremamente abalada, vitimada, que acabou de sofrer uma situação de extrema violência, ter que reconhecer alguém. Essa pessoa não consegue, na complexidade da situação de extrema violência, ter uma ação que garanta que a memória dela funcione plenamente e sem as subjetividades que interferem nesse processo. Então, só para dizer, senhor presidente, da importância desse projeto de lei que a gente votou nessa casa hoje sancionado, mas também dizer que tem que valer. Não adianta sancionar um projeto de lei se ele não é regulamentado e executado pelo poder público. Então, seguiremos com a CPI, mas também seguiremos cobrando que a regulamentação aconteça a contento, porque não adianta fingir que está fazendo uma regulamentação quando, na prática, ela é a outra completamente diferente. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Presidente, rapidamente, queria pedir encarecidamente a extensão do prazo para protocolar as emendas da PEC 1213, que o prazo publicado está no Diário Oficial é hoje. E são emendas que a gente precisa de articulações, 24 assinaturas, a gente precisa de um tempo. Então, o prazo está muito curto, se pudesse, encarecidamente, para estender esse prazo. Obrigada, presidente. Senhor presidente, por nada, querida. Um minuto. Quero ver se na terça-feira a harmonia vai ser desse jeito. Espero que sim. deputada Hélia, que nós vamos, a presidência vai deferir o pedido de vossa excelência e vamos estender amanhã até as 16 horas, porque já se passaram cinco sessões, a gente tem que estar pronto para terça-feira enfrentar as matérias. Então, estamos abrindo aí, teoricamente, mais 24 horas. Tá? Deputado, doutor Serginho, por favor, parecia do projeto de lei número 2388-2023. Parecia pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. A emenda só para ajustes de técnica legislativa, tá? Perfeito. Muito obrigado. Pela comissão de servidores públicos, deputada Marta Rocha. presidente, eu acho que ao longo dos debates farei alguns questionamentos, mas entendo que o projeto de lei apresentado à casa precisa tramitar e que as emendas irão aperfeiçoar, a reunião de colégios de líderes nos permitirá isso, então, nosso voto é favorável. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto, presidente. Senhor presidente, acompanho a CCJ. Muito obrigado, deputado, pela Comissão de Defesa Civil, deputado Ottoni de Paula Pai. Pela deputada Tia Ju. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tia Ju. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, querido presidente, amigo, deputado André Correia. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado. com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 71 emendas e retorna às comissões técnicas. Deputada Marta, por favor. Não vi. Queria discutir? É, porque eu falei discutir, então, sem problema, a gente... Melhor o final, não é, Luiz? Então, perfeito, perfeito. Presidente, o Rodrigo, estou vindo. Pô, não, não sei. É porque hoje eu tomei conhecimento numa conversa que eu tive com o deputado dos Paulo quando cheguei aqui na casa, que eu espero que a Polícia Civil, quem vai assumir como secretária da Polícia Civil, tome providências e o próprio governador também, para dar uma satisfação à população. Porque foi vinculado sobre a questão das 16 toneladas de maconha que foram apreendidas pela GAECO em conjunto com a Polícia Civil que foi para a cidade da polícia, deputado Barcelar. Entrou na cidade da polícia, foi feito todo o BO, toda aquela parte de ocorrência e simplesmente enquanto a carga estava lá apreendida, o advogado com alguns comparsos infelizmente, com os envolvidos que espero que, eu tenho certeza que não é toda o pessoal da Polícia Civil, negociaram para poder liberar essa carga de 16 mil toneladas de maconha, liberar e ainda levar a escolta. Então, espero, eu deputado Rodrigo Barcelar, como presidente da casa, eu tenho certeza que, vossa excelência, comum com as mesmas ideias da Maurício e aqui do parlamento, que o governador venha tomar atitude enérgica no sentido de apurar todos esses fatos e essa turma que é da Ratatouille tem que ser expulsa da Polícia Civil para que a população possa se sentir mais do quê? Mais tranquila ao mesmo tempo de saber que existe por parte do poder público, no caso do governador, um interesse muito grande de defender a sociedade, que 16 mil toneladas de maconha dá 16 milhões. Não estamos falando aqui 1.600, são 16 milhões de reais. 16 mil toneladas é uma carreta cheia. Entrar dentro da cidade da polícia, ficar lá resguardando enquanto estão negociando lá de fora, ainda tem um advogado, um sétimo envolvido nisso. Eu sei que eu coloco até minha vida em risco falando essas coisas aqui. Que muitos têm até vontade de falar, deputado Brasão, tem muita vontade de falar, mas tem medo, mas eu não tenho medo de nada não. Eu vim aqui para fazer esse posicionamento, esse questionamento. Espero que quem vai assumir a polícia civil seja uma pessoa que queira encarar realmente a realidade e não colocar a sujeira debaixo do tapete e que venha apurar esses fatos. Porque se o Gaeco estava acompanhando, é claro que, enquanto o Gaeco estava ali, não teve negociata nenhuma. Mas depois que o Gaeco saiu, aí foi feita a farra ali entre alguns elementos da polícia civil que negociaram uma carga dessa que vai parar onde? Nas nossas comunidades para viciar as nossas crianças, viciar os nossos jovens e acabar com a nossa sociedade, acabar com a nossa tranquilidade. Então, espero que o governador faça esse apelo ao presidente da casa para comunicar ao nosso governador que o parlamento aqui está apreensivo, porque chega a ser uma coisa absurda. Como é que 16 mil toneladas e depois vai embora? Ainda leva escolta. Então, por isso que eu queria fazer esse encaminhamento aqui da casa para que o parlamento, através do senhor que é presidente da casa, aqui da nossa casa legislativa, que converse e cobre do governador, que eu acredito que a maioria dos deputados aqui está todo mundo também de boca aberta, não está não? Ou está todo mundo achando que é normal? Você acha que é normal, Serafim? Você acha que é normal, Jair? Você acha que é normal? Ninguém é normal, isso não. Isso aí é uma ratatui que existe na polícia civil que tem que ser estirpada para que a polícia civil possa assumir realmente o papel que ela pretende ter, que é defender a sociedade. Muito obrigado, deputada Lucinha. Só por uma correção, a operação foi PF com o GAECO. Deputado doutor Serginho, anuncio em regime de urgência... Deputado Carlinhos. Presidente, pedir só autorização para a vossa excelência. Aí, acho que abriu. Foi agora. Posso manter aberta para as emendas desse PL e da Polícia Militar até o final da sessão? Obrigado, presidente. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 2389-2023 de autoria do Poder Executivo mensagem número 27 de 2023 que altera as leis instituidoras de fundos especiais do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre medidas de eficiência alocativa de recursos pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, servidores públicos, trabalho, legislação social e seguridade social, segurança pública e assuntos de polícia, assuntos da criança, do adolescente e do idoso, da ciência e tecnologia, de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral, da pessoa com deficiência, da defesa do consumidor, de agricultura, pecuária e políticas rural, agrária e pesqueira, de defesa dos direitos da mulher, de cultura, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de transportes, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, pareceres pela constitucionalidade. Muito obrigado. Pela comissão de servidores públicos, deputada Marta Rocha. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Questão de ordem. É claro que eu entendo que eu estou tratando de despesa e remanejamento de despesas de um local para outro. Não estou tratando de receitas. Mas, indiretamente, todos esses projetos estão falando de ICMS e, de ROE de participação especiais, que são as nossas duas grandes retentas. Se não seria o caso, de ser ouvido também o presidente da comissão de tributação. deputação. Deputada Marta Rocha. Presidente, na mesma linha da manifestação anterior, haverá, não só da minha parte, como de vários integrantes desse parlamento, emendas que, por certo, irão apreciar. Então, para permitir a continuidade do procedimento do projeto, nosso voto é favorável. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Quanto ao solicitado pelo deputado Luiz Paula, a presidência se defere pedir a vossa excelência e, desde já, o convida para emitir parecer pela comissão de tributação. Sr. Presidente, não, já estava vendo se o presidente estava presente. Presidente, eu pedi para me expressar, porque está vindo à tona uma questão em relação a esses projetos que a gente precisa esclarecer, e não na discussão, esclarecer. Este não é um projeto, nenhum desses projetos, deputado André Corrêa, ele não aumenta um real de receita. É realocação de despesas. Saldo do fundo sai de um lugar e vai para o outro. Então, porque, senão, a gente fica imaginando. Lá no futuro, você pega 4 bi de fundo, diminui o buraco de 8,5 para 4,5, e não diminui nada, diminui zero. É realocação de despesas. É preciso ficar claro para a gente não interpretar errado e amanhã continuar o rombo. E a gente vai, mas não remanejou? Remanejou a despesa. Assim, pois, Sr. Presidente, eu acho esses projetos importantes, importantes no mérito, porque a gente está, como se fosse, num fio de navalha, alguns desses remanejamentos, quando ocorrerem, fecha as contas de 23, não estou falando de 24, não, fecha as contas de 23, o que já é algo positivo, porque o senhor não vai levar um déficit para 24. Mas também entendo que há que se ter algumas exceções. Então, estou produzindo aqui o voto favorável, a menos das discussões sobre as emendas que fizemos e tantos outros também fizeram. Então, pareceu favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto. Deputado Carlinhos, BNH. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto. Presidente, é favorável com emendas na emenda do artigo artigo 4, artigo 7, 7. Emenda no artigo 8. artigo 8. Artigo 9. E no artigo 13. Muito obrigado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Presidente, entendemos que no mérito o projeto de lei nº 2389-2023, ele fragiliza a política de incentivo à Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, ao permitir a utilização dos recursos do fundo para, no caso, Ciência do Estado do Rio de Janeiro, o FUNCIERJ, para despesas pessoal e encargos sociais. Portanto, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é contrário. Pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, o deputado Daniel Librelon, deputado Samuel Malafaia, nosso vice-presidente da comissão. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pachico. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Dionísio Lins. Um minuto. favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Agricultura, meu querido amigo, presidente Val Seaz. Sr. Presidente, parecer favorável. Muito obrigado, Val. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Sr. Presidente, como um dos fundos que serão impactados exatamente por esse projeto de lei, será o Fundo Especial dos Direitos da Mulher, que atende às necessidades hoje do Cedim, eu não tenho como não votar contrário a essa situação, já que os poucos fundos que nós temos que garantem a realização das políticas públicas, em especial para as mulheres, pode ter aí um impacto de desmonte muito importante no que tange as políticas para as mulheres. Então, o nosso voto é contrário. Obrigado, deputada. Deputada pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Boa tarde, senhor presidente, demais membros do Parlamento Estadual. Considerando que o projeto enseja o enfraquecimento da máquina pública por meio da redução de capacidade de investimentos em setores-chave para o desenvolvimento estadual. Considerando que aprofunda uma gramática neoliberal que tem se demonstrado contrária aos interesses e fortalecimento da classe trabalhadora, comumente propagado e, portanto, incompatível com a própria flexibilização da aplicação dos recursos, promove ainda a subversão das determinações legais desta Casa no que tange o direcionamento dos recursos, além de reduzir a capacidade de fiscalização à destinação destes mesmos recursos, ora, dever constitucional do Poder Legislativo. Considerando que não há comprovação da eficiência alocativa, caso os investimentos prioritários e essenciais para o bem-estar social e para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro estejam preteridos em relação às despesas. Enfim, considerando, especialmente... Deputada, é só contrário favorável, relatório, a senhora justifica ao final, por favor. Que a flexibilização, só para concluir, do orçamento público gerará um potencial de impacto negativo para a área de educação no Estado do Rio de Janeiro, o parecer é contrário. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima. Presidente, muito rápido e objetivamente, porque a V. Exª já solicitou que os deputados e deputadas sejam objetivos, na hora de proferir o voto como presidente da comissão, nosso voto vai ser um voto contrário, porque nós entendemos que a mensagem, da maneira como ela chegou, ela altera a destinação do Fundo de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E na nossa política pública, na política cultural, há um desmantelamento. Se a gente não tem um fundo estadual, a gente não consegue garantir, na ponta, para os fazedores de cultura, a realização dos eventos. Então, por isso, o meu voto vai ter que ser contrário, buscando, evidentemente, construir emendas, diálogo, para a gente conseguir, de alguma maneira, sanear o problema da pauta da cultura e proteger o Fundo Estadual de Cultura. O voto é contra. Questão de ordem, presidente. Gostaria aqui de solicitar parecer... Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Doni Manteiga. Muitíssimo obrigada, presidente. Já está deferido automaticamente, aberto para a senhora apresentar o seu voto. É salutar a proposta do governador em se preocupar com o orçamento e a crise fiscal do Estado. No entanto, hoje, como as mensagens chegam na casa sem análise e recebimento das emendas, por ora, o parecer dessa comissão é contrário. Muito obrigado, deputada Dani. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação, deputado Cláudio Caiado. Caiado? Está aí, não? Deputado Renato Miranda. Vamos, Mirandinha. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Está aberto. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. Por favor. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Favorável. Muito obrigado, deputada Célia. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa. Presidente, só me permite um alerta? Perfeito. Eu vi vários colegas aqui das comissões específicas dando o parecer contrário e a gente até entende. Mas eu só quero lembrar que essa matéria, ela é uma matéria excepcional. Eu acho que não vai demorar muito, deputado Luiz Paulo. Nós vamos ter que voltar a discutir estado de calamidade financeira no Estado. Para o ano que vem, só para os colegas terem a dimensão, presidente, fechando esse quadrimestre, em relação ao que foi previsto, nós já estamos com descasamento nas despesas de R$ 5 bilhões a mais e as receitas caindo R$ 4 bilhões. Ou seja, em relação ao que foi previsto, nós já estamos com um buraco de R$ 9 bilhões. No meio do ano passado, veio para cá a LDO e nós aprovamos um déficit de R$ 3,6 bilhões, que na loa que chegou na casa, já está na casa de R$ 8,5 bilhões. Então, quando o governo faz isso, não faz porque quer. Nenhum de nós vai ficar confortável aqui em desvincular esse recurso. Mas eu quero lembrar para todos os colegas e alertar a todos os colegas que essa matéria está vindo para casa para que a gente possa ter flexibilidade e não atrase o salário dos servidores públicos. Infelizmente, quando a gente chega numa situação como essa, a única, um dos poucos instrumentos que a gente tem é esse. Abri o colégio de líderes com essa fala de vossa excelência agora. Então, ou seja, eu quero alertar os colegas para que a gente tenha a dimensão da questão macro. Ninguém está confortável em fazer essas opções, mas essas opções estão sendo feitas e quando a gente chega num estado de pré-crise ou de crise como nós estamos chegando, você tem que privilegiar algumas coisas. E isso está sendo feito porque aqueles que estão mais antigos aqui, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputado Flávio Celapinha já estava aqui na crise quando a gente viu deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, a única vantagem que a gente está tendo é que a gente está começando a trabalhar antes. A imagem que eu faço, presidente, é que a gente está vendo uma luzinha lá no fim do túnel, mas não é de esperança, é no trem que está vindo e a gente está preso no trilho. Se não houver algo estruturante, sobretudo em relação à renegociação da dívida, a gente vence esse ano, consegue passar esse ano com salários em dias, mas dificilmente não teremos problema no ano que vem se essas questões estruturantes não aconteçam. Então, quero alertar os colegas. O que está se fazendo aqui é um remédio amargo. É, mas é visando e quem paga a conta é o investimento. Não tem jeito. Os investimentos vão cair e está sendo aprovado isso aqui para permitir que esses recursos possam ser usados em pagamento de salário de servidores, para que a gente possa postergar ao máximo esse problema. Fico alerta da comissão de orçamento parecer favorável. Muito obrigado, deputado André Correia, inclusive diante à experiência de V. Exª tantos anos aqui nessa casa. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 149 emendas e retorna às comissões técnicas, das quais 110 devem ter sido de V. Exª. É, discute ao final. Estou fazendo só o protocolo da fala, mas ao final a discussão. Deputado Vitor Júnior. Sr. Presidente, só reforçando aqui a fala do deputado André Correia, sempre essas mensagens aparecem quando a gente observa um quadro de dificuldade, principalmente no que diz respeito a pagamento de salário de servidor. E a mensagem é muito clara quando determina que os recursos dos fundos devem ser utilizados para pagamento dos servidores nas áreas de onde cada fundo é especificamente. Se é na cultura, funcionários da cultura. Se é da assistência, assistência social. Tem fundo, tem... da saúde, a mesma coisa. Educação, habitação, cada área específica. Só que, assim, eu já assinei aqui pelo menos umas 15 propostas de apoiamento para retirar fundos da mensagem. Do jeito que eu assinei, a quantidade de emendas de apoiamento que eu assinei praticamente não vai ter fundo para poder retirar. Eu estou assinando. Chegou, estou assinando, estou assinando, estou assinando, sem critério. Eu já assinei, por exemplo, uma proposta de um deputado que fala para transformar o fundo da procuradoria e ir para o tesouro, já não ir mais para o pagamento de salário. Então, eu só espero que, no final disso tudo, na linha do deputado André Correia, que a gente tenha uma visão que o primeiro ponto que a gente deve estabelecer é garantir pagamento de salário de servidor, porque a crise está instalada. Não tem jeito. O orçamento do Estado não vai conseguir fazer com que nós tenhamos aqui as funções estaduais cobertas. Então, a gente precisa dar a garantia necessária para a questão de pagamento pessoal. E outra questão, presidente. E aí eu queria fazer um pedido ao presidente Rodrigo Bacelá. Nós instalamos hoje a frente parlamentar composta pelo deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz Paulo, Andrézinho Siciliano, Vinícius Cozolino e Fred Pacheco. Então, eu queria solicitar, presidente, à mesa que nós temos uma viagem agendada para Brasília na quarta-feira que vem. quarta e quinta, eu e esses deputados estaríamos em Brasília em reunião com o governo federal para discutir modificação da cobrança dos juros da dívida pública dos estados. Então, eu queria solicitar, vossa excelência, caso essas mensagens retornem para a votação na quarta ou quinta, que a gente possa encaminhar a mudança da nossa agenda em Brasília. Só queria ter essa informação, que foi um acordo que nós tivemos com o deputado Luiz Paulo, para que, se aconteça a votação quarta e quinta, a gente vai adiar a nossa viagem fruto. Mas quero dizer o seguinte, essa tarefa que esses cinco deputados têm com todos os outros deputados da casa é fundamental para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Porque, se a gente conseguir alterar a forma da cobrança de juros da dívida do Estado com o governo federal, nós podemos trazer esperança para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Oi, deputado Luiz Paulo. Só para reforçar a questão do deputado Vitor Júnior, eu falei para ele o seguinte, se tiver projeto importante em pauta, já falei para a tia Ju também, eu não vou a Brasília, eu não vou ao Ceará, etc, etc. Porque a obrigação é aqui. Mas se tiver uma falta mais amena, apesar de a gente... Quarta e quinta? E atrapalhar o dia que for. Se o senhor marcar a pauta de terça e quarta, a gente vai na quinta. Vou pegar aquelas medalhas todas do Jari e vou terminar de arrematar, então. Quarta e quinta. Deixe comigo, Luiz. Aí vai levar três dias só de medalha. Deixe comigo. Anuncio, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei nº 6.197, 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana universitária e o projeto Universidade para Todos, que promove o auxílio e o incentivo ao ingresso nas universidades públicas e privadas. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de educação favorável, de ciência e tecnologia favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Rafael Nobre e Elika Takimoto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir, deputada Dani Monteiro. Muito rapidamente, presidente, pois esse projeto também é oriundo da 13ª edição do Parlamento Juvenil, uma edição que ocorreu aqui na Casa, deputada Tia Ju, no pós-pandemia, um momento importantíssimo de retomada dos trabalhos e das ações por parte do Poder Público, e a gente pôde contar nessa edição com 71 jovens dos diversos municípios do nosso Estado. Esses jovens produziram algumas políticas que eram tão boas e impactantes para o Estado, de tamanha sensibilidade, que a gente decidiu também protocolar essas ações. Então, esse se trata de um projeto da estudante Maria Clara Brito Simplício, do município de Guapimirim, uma jovem estudante da rede pública, pede que debatemos mais, que tenhamos uma semana específica dentro das escolas da rede pública para debater o acesso à universidade. Para nós, jovens que viemos da periferia, sabemos o quanto que é distante a ideia de acessar o ensino superior, mesmo a gente tendo políticas públicas nos últimos anos que facilitaram ou ampliaram esse acesso. Então, falo da política de cotas nas universidades estaduais, da qual a nossa UERJ e o ENF são pioneiras, mas que também hoje atinge as universidades federais. falo de programas também de acesso às universidades privadas, que facilitaram, como o ProUni, que facilitou o acesso de jovens também de baixa renda. Então, trazer esses debates para dentro da escola pública, bem como as carreiras científicas, as cadeiras que têm nas universidades, as cátedras do conhecimento, é importantíssimo para aproximar da realidade do jovem da escola pública hoje. Eu sou filha da escola pública, eu sou cria da política de cotas, e eu tenho certeza que, se não fosse a educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, se não fosse o trabalho árduo dos profissionais de educação que me formaram, da rede comunitária, das escolas que acolheram e sempre incentivaram que os alunos continuassem, eu tenho absoluta certeza que não estaria aqui. Então, hoje, quero saudar a todos os deputados que vão apreciar essa proposta e pedir o voto favorável quando a matéria volte em pauta. É uma sensibilidade que a gente leve em debates importantíssimos que carecem a nossa juventude na rede pública. Vamos juntos, presidente, em defesa da educação pública e em defesa dos direitos da nossa juventude. Muito obrigado, deputada Dani Monteiro. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeira e retornem em segunda. anuncio o projeto de lei nº 898-2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o artista de rua e da outras providências. pareceres das comissões, constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas e de cultura favorável com as emendas da CCJ. relatores e deputados Vinícius Cozolino e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de lei nº 7.3-2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao doutor Marcelo Augusto Lima de Oliveira, diretor tesoureiro e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio de Janeiro. parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado. Para discutir rapidamente, presidente. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, democrático Rodrigo Bacelar, o advogado Marcelo Augusto, de Lima Oliveira, é diretor tesoureiro da OAB e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia, aqui da seccional Rio de Janeiro. é um advogado extremamente atuante, defensor dos direitos, defensor da democracia, defensor do consumidor, do meio ambiente, participou de várias audiências, participa da luta também contra o racismo e a intolerância, deputado da tia Gil, vossa excelência, que é também uma defensora da liberdade religiosa, das minorias, das mulheres. Então, presidente, é mais do que justificado conceder essa medalha ao doutor Marcelo Augusto. Portanto, agradeço a todos pelo apoio. Essa é a intervenção. Muito obrigado, deputado Mink, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução nº 327-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao empresário John Charles, texto acionista majoritário da SAF Botafogo. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Senhor presidente. Deputado Jari. Como botafoguense raiz, quero parabenizar o deputado Júlio Rocha, que concede a medalha Tiradentes ao empresário John Charles e pedir ele com a autoria. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jari. Deputado Munir. Como não fizemos a medalha Tiradentes do presidente do Botafogo, mais uma vez, parabenizo o deputado. peço com a autoria e lembrando que o Botafogo, mais uma vez, ganhou ontem rumo a ser campeão brasileiro. Presidente. Deputado Amorim. Só para consignar meu voto contrário, porque tem uma justificativa, não o conheço, mas essa nova gestão tem tido comportamento com alguns conselheiros do clube, inclusive de judicializar contra alguns conselheiros do clube, que tem feito críticas legítimas à gestão. Então, em respeito aos mais antigos no clube, aqueles que ergueram o Botafogo, e sobretudo alguns conselheiros, fica aqui o meu voto contrário, respeitando o direito do colega de homenageá-lo, mas com o voto contrário, por favor. Obrigado, deputado Munir. Também é presente a esse projeto. Deputado Deodalto, com autoria. Marcelo Dino e Vitor Júnior. Anuncio indicação legislativa número 125, 2023, de autoria da deputada Franciane Mota, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro a criação de regime adicional de serviços RAIS, exclusivamente para policiais civis, do gênero feminino, programa RAIS-Lilás. Parecer da comissão de indicações legislativas, favorável, relator deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 147, 2023, de autoria da deputada Érica Taquimoto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a instituição do programa de valorização, respeito e obediência às orientações dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o CBMERG, para eliminar afogamentos nas praias e criar postos de salvamentos próprios nas orlas. Parecer da comissão de indicações legislativas, pela transformação em indicação simples. Relator deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica Taquimoto. Rapidamente, presidente. A motivação para essa indicação legislativa foi um afogamento do meu ex-aluno, que veio a óbito entre os postos 8 e 9 de Ipanema, neste ano. Então, a família sofreu muito com isso. Ficamos uma semana esperando a notícia do corpo do Algrim. E, nesse tempo, alunos, ex-alunos do Cefete, do qual eu trabalhei, que eu estou professora licenciada, ficar acompanhando o trabalho do corpo de bombeiro. E, após o corpo aparecer, até falei aqui em plenário, fizemos um minuto de silêncio, e, inclusive, a família agradeceu a postura da casa, o respeito que teve a morte do Algrim, um estudante da UF. E, enfim, depois disso, esses amigos que acompanharam o trabalho do corpo de bombeiro vieram me procurar e contando tudo o que viram. Para eu entender melhor a situação, até estive, me reuni com o comandante Leandro Monteiro, do Corpo de Bombeiros, para entender como é que é o trabalho. Fiquei sabendo quais são as condições de trabalho dos guarda-vidas, se tem remuneração adequada. E fiquei extremamente sensibilizada com o que foi me falado, que os banhistas, as pessoas que estão na praia, não obedecem, simplesmente, Tia Ju, às recomendações dos guarda-vidas. Eles falaram que já chegam a apanhar pedindo para que os banhistas não mergulhem no mar naquele local, e muita gente simplesmente não obedece. As bandeirinhas vermelhas parecem que são invisíveis para muita gente. E aí o que acontece? A gente está vendo um número enorme de afogamentos que poderiam ter sido evitados. Então, a motivação para fazer essa indicação legislativa foi para dar conta disso, para ver se a gente consegue uma educação melhor dos banhistas na orla do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para a elaboração da indicação simples. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 718-2023, de autoria dos deputados Marina do MST, Verônica Lima, Dani Balbi, Dani Monteiro, Renata Souza e Andrezinho Ciliano, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro a festa literária das periferias. FLUP, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de cultura favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores e deputados Verônica Lima, Verônica Lima e Carlos Macedo, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de cultura, assuntos municipais e de desenvolvimento regional, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco, perdão. Parecido a CCJ às emendas de plenário, presidente, é favorável à emenda número 1 e contrário à emenda número 2. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Parecia favorável, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado presidente Renato Machado. Obrigado. Parecia favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, rapidamente, queria primeiro parabenizar os deputados pelo projeto de lei número 718, barra 2023 e pedir encarecidamente a coautoria desse projeto. Pediram? Obrigado, deputado. Questão de ordem, presidente. Deputada Dani Monteiro. Queria aqui pedir uma sensibilidade da parte de Vossa Excelência, já que terá uma sessão de premiações do deputado Jari, para eu ter um pedacinho, um pequeno latifundiozinho dessa sessão, propor que é a medalha 260, medalha Tiradentes, que é para a Batalha do Real, a primeira batalha de rima do Estado. Está vindo a semana do hip-hop aí. Se ela puder vir na pauta, presidente, ficaria muitíssimo agradecida. Deixa com a gente. De Jari, Jari, na verdade, foi uma brincadeira, porque ele já usou a medalha da reeleição dele, do próximo mandato, entendeu? Então, já exauriu tudo que tinha direito. Os próximos PLs da pauta, 5.060 de 21, 5.881 de 22, retirados da pauta a pedido dos autores, anuncio o projeto de lei nº 6.238 de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que fica considerado o título de utilidade pública a Brigada Municipal Ambiental de Angra dos Reis, BMA barra AR, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de normas internas e proposições externas, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o parecer é pela juridicidade. Pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Para discutir, deputada, a autora Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, pedir autorização de Vossa Excelência para falar aqui do microfone de à parte e dizer da minha alegria, da aprovação do presente projeto de lei, que concede o título de utilidade pública à Brigada Municipal Ambiental de Angra dos Reis, que é uma entidade que tem como principal missão a de planejar, preparar, formar adolescentes, jovens e adultos como brigadistas e brigadianos para as atividades de preparação, prevenção, redução de riscos, desastres, combate à extinção de incêndios urbanos e florestais, preservar e proteger o meio ambiente, desenvolver os projetos ambientais, fortalecer as ações comunitárias, educação ambiental e sanitária, manejar os sistemas agroflorestais, fazendas marinhas, recursos hídricos e turismo ecológico, atender e auxiliar os órgãos públicos em casos de inundações, desabamentos e outras catástrofes, patrulhar, atuar, fiscalizar os meios naturais ambientais, combater a pesca e caça predatória e similar, entre outras. E a Brigada, ela tem prestado um relevante serviço na municipalidade, razão pela qual eu fico muito feliz de ter sido a autora desse relevante projeto, que muito vai auxiliar nas atividades desta entidade, que para o mês vai estar inaugurando a sua nova sede. e aproveito também nesse momento a oportunidade para dizer que nessa terça-feira, dia 17, eu estive no Maracanãzinho, comparecendo ao evento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que lançou a segunda etapa de um projeto que é o maior projeto de formação em meio ambiente dos nossos jovens. e ali estavam cerca de 6 mil adolescentes de diversos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, parabenizando, então, nesse momento também o secretário e vice-governador Tiago Pampolha pela iniciativa, parabenizando também a sua equipe, e o nosso governador Cláudio Castro. Ali nós vimos a alegria da participação desses jovens, que além do aprendizado e da formação recebem também uma bolsa auxílio no valor de 300 reais. Então, quanto mais entidades como a nossa Brigada Municipal Ambiental de Angra dos Reis, quanto mais projetos nós tivermos na linha da sustentabilidade, na preservação do meio ambiente, nós vamos ter um futuro melhor para a economia, para o bem-estar social da nossa população fluminense. Então, muito obrigado, presidente, e agradeço a todos e a todas. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retorna. Isso, retorna em segundo. Anuncio o projeto de lei número 1705-2023, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Música na Escola para alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Educação, de Cultura, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Presidente, deputado Brazão vem se destacando em produzir políticas de assistência, especialmente para as nossas juventudes, mas eu queria até contar aqui com a escuta do presidente da CCJ, prejudicabilidade, e remeter à CCJ, se possível. Senhor presidente, tem uma questão de ordem em forma de parecer à CCJ, que na verdade assiste razão à deputada Dani, para que a gente possa avaliar uma eventual prejudicabilidade em virtude da Lei 6.495, de 2013, e da Lei nº 9.076, de 5 de novembro de 2020. São duas legislações que têm similaridade com a pauta proposta pelo PL do deputado Brazão, então, se V. Exª puder remeter à CCJ para análise da eventual prejudicabilidade, agradeço à V. Exª. para que possamos antecipar a sessão extraordinária das 18h35. todos concordam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Luiz Paulo, por favor. Só para saber de V. Exª, os projetos que nós emendamos, se saiu de pauta, a gente discute quando terminar a sessão? Todos ao final. Perfeitamente. Conforme é combinado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 92ª sessão ordinária que, iniciada às 14h, encerrou-se às 16h06min. Muito obrigado, deputada. Presidente, mais uma questão. Só para não ter problema lá no protocolo, nós deixamos para discutir no final. Então, as sessões não acabaram. Para aceitar a emenda até... Está aberto. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 14 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 24 de 2023, que altera a lei complementar número 178, de 20 de dezembro de 2017, que cria o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, FISED, nos termos dos parágrafos 6 e 7 do artigo 183 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Legislação Constitucional Complementar e Códigos de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Aparecer pela Constitucionalidade, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Aparecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Galberto. Deputado Carlinhos BNH. Aparecer favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Corrêa. Deputado Dr. Serginho. Orçamento. Aparecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, como será o final de novembro, quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2387-2023, de autoria do Poder Executivo, por mensagem número 25 de 2023, que altera a lei número 1060, de 10 de novembro de 1986, que institui o Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, Defesa no Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Minas e Energia, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Transportes, de Agricultura, Pecuária e Políticas, Rural, Agrário e Pesqueira, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, e de Orçamento Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, pareceres pela Constitucionalidade com emendas. Muito obrigado. Pela Comissão de Meio Ambiente, Deputado Jorge Felipe Neto. Acompanhe-se, Sr. Jorge, Presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, Deputado Jari Oliveira. Falei que não ia dar a medalha, mas Jari até sumiu, gente. Jari, voltar que eu estou brincando. Deputada Lucinha, por favor. Apareceu favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Minas e Energia, Deputado Tiago Rangel. Deputado André Corrêa. Deputado Brazão. Deputado Felipe Poubel. Deputado Guilherme De La Role. Sr. Presidente, acompanhe a CCCJ. Muito obrigado. Questão de ontem, presidente. Eu queria pedir que a Comissão do Ciência e Tecnologia se poderia dar o parecer, pois essa matéria versa a respeito dessa cadeia de investimentos e fomenta a inovação, tecnologia e sustentabilidade. Presidente, se defer, pedido de Vossa Excelência, já pode emitir o parecer. Parecer contrário, presidente. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Caiado. Deputado Renato Miranda. Deputado Jorge Felipe Neto. Acompanhando a CCCJ, presente. Muito obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Favorável, Sr. Presidente, com a CCCJ. Muito obrigado, deputado Dionísio. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valseaza. Favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Renato Machado. Parecer acompanhando a CCCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Corrêa. Deputado, deputado Doutor Serginho. Pode falar. Pode falar, Serginho. Favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão. Presidente. Deputado Mink. Nós fizemos essa combinação de discutir tudo em seguida, eu já me inscrevi. Mas só para não parecer, quem não sabe o nosso entendimento, vai acompanhando a sessão. É bom repetir novamente. E fica com a impressão que todo mundo acha isso ótimo, que ninguém tem o que discutir. Então, eu quero deixar muito claro o seguinte. No caso do FECAM, por exemplo, que eu mesmo coloquei o FECAM na Constituição Estadual, nós temos várias críticas, fizemos várias emendas, tivemos uma boa reunião na Comissão de Líderes, desculpe, no Colégio de Líderes, e Vossa Excelência convocou uma nova, um novo Colégio de Líderes para segunda-feira. Então, só para dizer para quem está nos acompanhando, nós temos fortes críticas e queremos corrigir o FECAM, o Fundo de Cultura, vários outros ativistas do Conselho de Cultura aqui. Então, só para dizer que nós vamos discutir isso, há críticas, há sugestões, vamos melhorar e discutir na segunda-feira. Quem não acompanhou o nosso entendimento fica achando que ninguém quer discutir nada, o que não é verdade. Inclusive, a discussão das pautas... Houve esse entendimento. ...juntas hoje, muito bem elencado pela deputada Marta Rocha, como tem pertinências temáticas, vamos fazer ao final. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 35 emendas e retorna às comissões técnicas. Está encerrada a sessão. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a excelentíssima deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na oitava sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 7 minutos, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Líder, aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2390-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 28-2023, que internaliza o convênio ICMS 83-23, barra 23, e prorroga o prazo da isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte inter-estadual e inter-municipal e de comunicação ICMS nas operações internas com arroz e feijão, concedida pela Lei Estadual nº 9.391, de 2 de setembro de 2021, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de segurança alimentar, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, e fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade com emenda, uma emenda, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputado Adani Monteiro. Senhor presidente, o presente mensagem pretende prorrogar um benefício fiscal que já está em vigor no nosso Estado, uma lei que foi de autoria do deputado Rosenberg Reis, internalizando o convênio com o FAES, 224 de 2017. Ele prevê a isenção do arroz e do feijão, que é uma política fundamental. Quando a gente fala da isenção fiscal, a contrapartida social muitas vezes pode estar no item isentado, porque, quando falamos de arroz e feijão, ou, como foi o caso da lei de minha autoria como absorvente, a gente fala de itens básicos e essenciais para a vida da população. Então, a prorrogação desse benefício é muito salutar, deputado, porque ela vai diretamente no ataque à vulnerabilidade social, à insegurança alimentar, e agora, inclusive, uma incorreção que havia no projeto de vossa excelência, com essa prorrogação é corrigida. Na LOA já teve o estudo de impacto, tanto da previsão orçamentária desse ano, como para o ano de 24 e 25. Como deve ser, como é proposto a adequação que o Executivo vem fazendo. Portanto, para essa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o parecer é favorável, não teria como ser outro. Mas chama a atenção do presidente e dos deputados da Casa, que a gente vem debatendo essa semana mensagens que desvinculam ou ampliam a possibilidade de execução dos fundos do Estado, sob a justificativa de não termos a receita suficiente para fechar as contas. Estima-se rombo de R$ 8,5 bilhões. Portanto, na política de renúncia fiscal, é possível fazer uma revisão, onde a gente olhe uma nova arrecadação. O voto, Dani. Por isso, presidente dessa política de impacto, senhor presidente, outras renúncias fiscais, que somam R$ 22,5 bilhões no orçamento, não necessariamente gozam da mesma contrapartida social. Então, portanto, reafirmo o parecer favorável, saúdo a mensagem do Executivo, mas sigo, como já conversei com o deputado Rosenberg outras vezes, estranhando porque uma isenção fiscal é revogada e a outra é prorrogada. De resto, a política é excelente. Muito obrigado, deputada Dani. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputada Marina do MST. Favorável, presidente. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Economia, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. O voto da comissão é favorável. Muito obrigado. Pela Comissão de Tributação, deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, senhor presidente. Favorável, do teu da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Doutor Serginho. Favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado, com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Uma questão de ordem, senhor presidente. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, primeiro, parabenizar o governador que enviou para essa casa. Senhor presidente, eu queria a atenção de vossa excelência. Eu sei que o Valdeci é mais importante, mas eu queria a atenção de vossa excelência. Eu vou esperar. Vou fazer igual o Luiz Paulo agora. Presidente, parabenizar o governador que enviou essa mensagem. Esse projeto foi um projeto criado por mim, como deputado, no ano passado. Renovamos no final do ano. Ele tem que sempre ser prorrogado. O projeto já estava tramitando na casa, pedindo a prorrogação, que isenta o arroz e o feijão de todo o CMS. Antes o arroz e o feijão era na cesta básica. Nós, através do nosso projeto, nós demos mais poder de compra para o trabalhador poder colocar a comida na sua casa. E dando mais poder de compra, e aí o trabalhador... Senhor presidente, pode ficar tranquilo, eu estou com pressa, não. Então, senhor presidente, se fosse cumprir, senhor presidente, a ordem cronológica, teria que botar o meu projeto para votar que já estava tramitando nessa casa. Mas eu sou um cara obediente. A ordem vem de cima. A mensagem é do governo. Nós somos base do governo. Nós respeitamos. Mas é um grande projeto, onde nós damos a isenção do arroz e do feijão e dando mais poder de compra ao trabalhador colocar um alimento digno na sua casa. O senhor sabe que nós fomos dos precursores a reabrir o restaurante popular, junto com o governador Cláudio Castro, em Duque de Caxias, e o governador Cláudio Castro, assim se fez em outros municípios, expandiu o programa O Restaurante do Povo, ao qual eu tive o privilégio de denominar, eu peço ao senhor também, para colocar em pauta o restaurante do povo, denominar ao nosso Dom Mauro Morelli, que faleceu, que na semana passada foi feita uma grande homenagem a ele em Duque de Caxias. O restaurante do povo também é sucesso, onde o trabalhador possa se alimentar por apenas um real. Também é um projeto nosso, garantindo a manutenção do valor do restaurante, do prato de comida, por um real, e não deixando aumentar. Então, senhor presidente, parabenizar o governador, lamentavelmente, meu projeto não voltou para a pauta para prorrogar, que seria o mesmo objetivo do governo, mas o governo está de parabéns, aqui o mérito é do governo, o mérito é para todos, colocar comida na mesa do trabalhador. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Parabéns, deputado Rosenberg, mas saiba que a gente sabe a causa que o senhor defende, porque até marquinha antes de falar ruiz e feijão com Rosenberg, antes de eu cantar. Deputado Luiz Paulo. Eu queria elogiar o deputado Rosenberg Reis, porque ele falou aqui em Dom Mauro Morelli, bispo da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí fiquei imaginando o que levou esse coração, transbordando de alegria, a fazer essa homenagem. Refletir, repetir. Era meu amigo. É porque foi bispo de Caxias, senhor presidente. Foi bispo de Caxias. Mas, de qualquer jeito, eu parabenizo, porque todo mundo sabe que o nome dele, deputado, é Rosenberg, feijão com arroz. Obrigado, deputado Luiz. Eu queria aqui parabenizar o colega deputado Rosenberg Reis pela proposição, porque é mais uma proposição, mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a gente poder garantir um direito básico, um direito elementar de todos os seres humanos que está na Constituição brasileira, que é ter acesso ao alimento, a comida, é fundamental para a existência nossa enquanto seres humanos. E a gente viu nos últimos anos no Brasil o avanço da política pública de segurança alimentar e nutricional. A gente viu nos últimos anos a gente consolidar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a questão da aquisição dos alimentos saudáveis e também de restaurantes populares, de bancos de alimentos. Eu, lá na minha amada Niterói, tive a oportunidade de ser secretária de Assistência Social, Tia Ju, e eu implementei alguns anos atrás o primeiro banco público de alimentos do Estado do Rio de Janeiro, que levou o nome do Betinho. A gente articulando rede de solidariedade com indústria alimentícia, comércio, porque, para quem não sabe, o Brasil é um dos campeões mundiais no desperdício de alimentos. É um dos países que mais bota comida no lixo, que não é resto, é sobra. Então, a gente deveria ter aqui não só restaurantes populares, como banco de alimentos e leis como essa do deputado Rosenberg Reis, que vão ajudando a consolidar a política de segurança alimentar e combater a fome no Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Para... Senhor presidente. Não, muito rápido, elogiar a propositura. Não tenho dúvida de que as operações internas com arroz e feijão têm a ver com o que está no prato ou que deveria estar no prato básico de todo ser humano, não só brasileiros, mas, em especial, olhar o Rio de Janeiro, senhor presidente, que tem hoje 10% dos famintos do Brasil, demonstram o quanto que a política pública de acesso a alimento precisa ser séria, imediata e urgente. Com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, nós pudemos rodar em mais de 30 municípios do Estado do Rio de Janeiro e a gente viu a situação de penúria dessas famílias, senhor presidente. Então, hoje, nacionalmente, a gente tem uma recomposição da segurança alimentar, em especial, falando de banco de alimento, mas também tem uma política muito importante com relação às cozinhas solidárias e às cozinhas comunitárias. Inclusive, virou programa nacional. E hoje, senhor presidente, para espelhar esse programa no Estado do Rio de Janeiro, tramita aqui na casa um projeto de lei de minha autoria para que a gente possa, em breve, observar esse projeto, fazer as adequações necessárias, mas que traz um elemento central que são as cozinhas solidárias, garantindo alimento de boa qualidade, da agricultura familiar, do pequeno agricultor, sem veneno, mas também trazendo um elemento que é central, que é emprego em renda para a nossa população. Então, que a gente possa vislumbrar o quanto antes esse projeto que tramita aqui na casa. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente. Obrigado, deputado Renato. Deputado Mink. também, como as colegas que me precederam, apoiar esse projeto de lei que reduz o ICMS em operações com arroz e feijão, pensando na alimentação popular. Queria lembrar, presidente, amanhã nós temos uma audiência conjunta com a minha companheira insubmissa, insubmissa, Marina do MST. Temos um projeto conjunto de ampliar os restaurantes populares e garantir comida de qualidade, comida orgânica, que não far mal, que far bem, comida no prato. Nessa audiência que nós faremos amanhã, quero ressaltar, inclusive, que as equipes da deputada Marina e do nosso mandato têm ido para restaurantes populares ver quais estão funcionando bem, quais estão funcionando mal. Amanhã, inclusive, deputado Luiz Paulo, estará na nossa audiência o Daniel de Souza, que é o filho do Betinho, que está na campanha contra a fome, na campanha da cidadania. E lembrei que, há muitos anos atrás, eu e o Betinho apresentamos para o Lula aqui no Rio de Janeiro o mapa da fome do Rio de Janeiro e o 89, deputado. Então, deputada Marina, eu queria lhe cumprimentar, até porque a ideia original foi sua e, de forma solidária, me convidou para ser seu parceiro nesse projeto e na audiência de amanhã e dizer que nós estamos empenhados na questão da quantidade e da qualidade, vendo que no Rio de Janeiro tem várias áreas, porque há uma lei nacional e um decreto que dizem que em cada área com 100 mil pessoas com carência, deve haver. E nós vimos que várias dessas áreas não estão cobertas por restaurantes populares. E, para concluir, para concluir, presidente, dizer o seguinte, deputada Marina, nós, agora de manhã, estávamos fazendo uma audiência pública do cumpra-se de uma lei antiga minha sobre cuidados paliativos para pessoas que estão muito doentes, muito idosas, com câncer, etc. Estava o doutor Roberto Gil, que é presidente do Instituto do Câncer, estava a subsecretária da área de saúde, o ERG, enfermeiras, várias áreas. E uma das coisas que eles disseram é a relação da alimentação com o câncer. Veja aqui o deputado Luiz Paulo, que é um defensor da alimentação saudável e até da taxação dos alimentos que produzem doenças que podem e devem ser definidas. E veja aqui, cadê? Estava aqui há pouco tempo aqui entre nós, a deputada Lucinha, a deputada Lucinha, que está aí atrás do presidente Bacelar. E nessa audiência de hoje, deputada Lucinha, eu lamentei a derrota do projeto que nós todos apoiamos, que garantiria uma alimentação mais saudável. Quero lhe dizer, deputada, que o doutor Roberto Gil, presidente do Inca, atual presidente, nessa audiência, falou que absurdo que retrocesso, porque não adianta a gente curar o câncer e garantir alimentos que, ao contrário de prevenir, subsidiam o câncer. Era essa a observação, presidente. Presidente, se vossa excelência reparar, no projeto de lei 2.390, de 23, que é o isenção do arroz com feijão, eu sequer emendei. Eu, hoje, sou um crítico contundente dos benefícios fiscais. Crítico contundente. Mas, aí, trata-se de um alimento, alimentos basilares da nossa população e da cesta básica, que é o arroz e feijão, indispensável na mesa do pobre. Mas, felizmente, senhor presidente, com a reforma tributária, todos os produtos serão taxados no destino e isso liquida os benefícios fiscais. E nós estamos dando, senhor presidente, por isso que eu pedi para me inscrever sobre esse tema, 23 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais. 23 bilhões de reais. Deputado Dionísio Lins, eu sei que o senhor é saudoso do ex-ministro, ex-vice-governador e governador Dornelis. Período do governador Dornelis foi governador. Um dia, eu estive com ele, acompanhado do então presidente Pissiani, e ele me pediu um favor. Deputado, eu ouvi dizer que lá no Nordeste estão criando um fundo para morder um pedaço dos benefícios fiscais. Queria que o senhor estudasse isso e apresentasse um projeto. E assim o fiz e foi levado a ele. Chamou-se FEF, Fundo de Equilíbrio, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Aí, setores empresariais foram ao Supremo e iam derrubar. e nós corremos na frente, corrigimos os vícios e iniciativas e aí aprovamos aqui na casa o FOT, Fundo de Orçamento Temporário, que garante ao fundo 10% dos benefícios fiscais. E aí entrou uma pilha de exceções, porque com 2,3 bilhões o FOT devia estar com 2,3 bilhões e está arrecadando hoje 600 milhões de reais por causa dessas exceções. E há 15 dias atrás, o ministro Barroso, relator da inconstitucionalidade, porque juntaram o FEF com o FOT, ele analisou o FOT e o parecer dele, deputado Rodrigo Amorim, foi pela constitucionalidade. Falta agora os órgãos dos outros ministros votarem. Mas eu não tenho dúvida que acompanharão o ministro Barroso. Então, estou dizendo isso, porque o nosso deputado Zorrosenberg Reis, há 15 dias atrás, e o Amorim, deputado Amorim, presidente da CCJ, testemunha, criou todos os problemas do mundo quando apresentei um projeto de lei para elevar a alíquota sobre bebidas açucaradas de 18% para 23%, igualzinho a Minas Gerais, São Paulo está levando para 30%. É o famoso imposto seletivo que, depois da reforma tributária, só a União poderá dispor. que lá no Congresso Nacional está apelidado de imposto do pecado. É tudo aquilo que diz respeito e é nocivo à saúde e ao meio ambiente. E aí, o deputado Amorim, com concordância, diga-se passagem, numa posição de equilíbrio, encaminhou para Secretaria de Fazenda baixando a inteligência. Então, eu queria só assinalar essa questão, porque, se a gente está discutindo fundos, evidentemente, fundo não cria um real de receita, nenhum real de receita. O que cria receita tributária são alíquotas ou tributos novos. Tributos novos não tem como mais criar, então, a gente só pode trabalhar com alíquotas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, complementando o que o deputado Luiz Paulo acaba de narrar com muita clareza, de fato, a CCJ tem enfrentado com toda a sobriedade essas questões que envolvem os fundos, envolvem os incentivos, em primeiro lugar, cumprindo os ditames constitucionais e a inteligência dos tribunais superiores, no sentido de fazer, vir acompanhado qualquer projeto dessa natureza do compatível estudo de impacto. Além disso, o projeto em referência, como foi bem asseverado naquela audiência, a gente tem a missão aqui de fazer o diálogo exatamente do equilíbrio do que é conferido como fundo, do aumento eventual de imposto, em que pese as teses das correntes econômicas que alguns deputados sustentam, mas, sobretudo, o que há de fato e não de mística na perda de investimentos e na fuga de indústrias e negócios do Estado do Rio de Janeiro. A gente está encarando essa questão, temos prazo de validade para isso, até porque a nova reforma tributária nacional vai gerar impactos para nós, consequentemente, toda essa discussão acaba caindo por terra. Por conta disso, chegamos em consenso, como disse o deputado Luiz Paulo, no equilíbrio, de remeter o projeto para baixa diligência à Secretaria de Fazenda. Quero aproveitar o incêndio de ter citado o deputado Rosenberg Reis para parabenizar aqui a Primeira Secretaria da Casa e a Presidência, por consequência, pelas carteiras funcionais e parabenizar o belo trabalho da Primeira Secretaria, o zelo. Parabéns, deputado Rosenberg Reis, pelo trabalho e ao presidente bastante zeloso com os deputados e prerrogativas dessa Casa, assim como a Procuradoria também. Por fim, presidente, dar aqui os parabéns ao deputado federal Luiz Lima, que ontem teve uma posição muito contundente, muito firme, muito corajosa no plenário do Congresso Nacional Brasileiro. Fica aqui o meu elogio, o meu reconhecimento ao grande trabalho do deputado federal Luiz Lima. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Murinho, deputada Marina. Obrigada. Presidente, também gostaria de saudar por esse projeto, considerando principalmente nesse mês de outubro, especialmente nessa semana, do dia 16 de outubro, que nós celebramos o Dia Internacional da Alimentação. E a gente olhar aqui para o nosso país, para o nosso Estado, nos últimos anos, por um lado, um aumento tremendo da fome, da quantidade de pessoas famélicas e de insegurança alimentar, e, junto com isso, uma diminuição na produção do arroz e do feijão, que ficou em detrimento de outros itens considerados prioritários apenas para exportação, considerados commodities, inclusive. Então, nós temos um aprovado aqui, e está em discussão hoje, um projeto tão importante como esse, traz para o centro aqui do nosso debate, da realidade do Estado do Rio de Janeiro, da Alerje, de toda a população, um importante tema que é de incentivo também à produção do arroz e do feijão aqui no nosso Estado, que é de incentivo à diminuição do custo que vai chegar na cesta básica e na mesa da população, e, com isso, traz diversos desafios importantes, eu imagino, aqui para o nosso Estado, principalmente no sentido da gente garantir a cesta básica mais barata e, junto com isso, uma série de articulações e políticas públicas do governo federal, como, principalmente, a volta e a complementação dos incentivos aí do programa de aquisição de alimentos, então, do PAA. Eu acho que isso é muito importante porque vem valorizar também a produção familiar, a produção dos alimentos básicos que vai na mesa da nossa população, então, acho que isso é muito importante para todos nós. E, segundo, presidente, queria também agradecer ao deputado Carlos Mink, que já trouxe aqui referência a essa construção e a realização que nós faremos amanhã, na sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, estão junto com o nosso mandato, com a Comissão de Segurança Alimentar e com o mandato do deputado Carlos Mink, essa audiência pública, então, sobre os restaurantes populares e sobre também que mecanismos, que formas que nós podemos melhorar e ampliar também o tema dos restaurantes populares aqui no nosso Estado, uma vez que nós temos visitado, apoiado em diversos municípios, trazendo junto esse tema da produção de alimentos, do combate à fome, mas também de nós termos alimentos com qualidade, nós não queremos, queremos avançar nesse projeto da gente combater os ultraprocessados, da gente combater os alimentos envenenados e com agrotóxicos que estão chegando hoje para a nossa população, então, muito obrigada. Obrigado. anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei complementar número 13 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei complementar número 200 de 2 de março 2022 e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de legislação constitucional complementar e códigos, de minas e energia, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de educação, de saúde, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de transporte, de trabalho, legislação social, seguridade social, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade com emendas, presidente. Muito obrigado. pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Acompanhe-se, CCHJ, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Brazão. Deputado Guilherme Della Aroli. 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 Senhor presidente, acompanhe a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o presente mensagem pretende... a mensagem, não, perdão, PLC do deputado Fred Pacheco, pretende desvincular, mudar algumas pontos da legislação que rege o Fundo Soberano. Algumas modificações vão em torno de ampliar as execuções de custeio, como o pagamento de pessoal e qualificação profissional. Outras mudam parte da gestão do fundo. E, embora divija a retirada da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, eu entendo que, de fato, o governador pode ter mais maleabilidade na composição do conselho gestor. Mas, quando falamos do conselho consultivo, ele é praticamente desmantelado. Por quê? A princípio, como está o projeto, ele retira as universidades e centros tecnológicos, retira o BNDES desse conselho consultivo, retira o FINEP, retira a representação das prefeituras fluminenses e retira também algumas empresas do rol desse conselho consultivo. E tira, inclusive, desse conselho consultivo o poder de escolher o seu presidente. Além de tudo, esse PLC como está, ele diminui de 30% para 20% a poupança do Fundo Soberano, que é, basicamente, a gênese da sua existência. O Fundo Soberano foi projetado aqui pela Casa para incentivar o investimento em infraestrutura, mas, sobretudo, para ter uma poupança para o governo. Então, diminuir de 30% para 20% essa arrecadação e aumentar de 70% para 80% a possibilidade de gastos com infraestrutura produtiva, bem como desvincular o uso do Fundo Soberano para a saúde financeira do Fundo Único de Previdência Social do Estado, é bastante temerário, presidente. Entendo a incessante busca para que as contas do Estado fechem, e elas são necessárias, mas acredito que, se a gente encerra em totalidade a nossa possibilidade de investimento, de ampliação da arrecadação do Estado, a gente não melhorará a saúde financeira do Estado. Portanto, nesse momento, como está o PLC, sem os ajustes das emendas necessários, o parecer da Comissão de Direitos Humanos, deputado Fred, é contrário. Vamos ver se, ao longo da tramitação, o projeto consegue recompor parte da ideia original do deputado André Siciliano para o Fundo Soberano. Questão de ordem, presidente. Eu queria pedir para a Comissão da Ciência e Tecnologia emitir também parecer sobre essa lei, do projeto de lei complementar, por favor. Pode emitir o voto, por favor. O sub do Nicola é perigoso, só me cuidar. Presidente, entendendo, como colocado pela deputada, querida companheira, Dani Monteiro, que me antecedeu, que o projeto está retirando as universidades e o setor de Ciência e Tecnologia e Inovação do Conselho do Fundo Soberano, aliás, que também está enfraquecendo esse conselho consultivo, e o conselho fica com o papel somente de acompanhar, e que também aumenta o poder do governador, em detrimento da Constituição estatual, podendo utilizar recursos, inclusive, para a manutenção de saúde financeira do Fundo Único de Previdência Social, também compreendendo que permite essa destinação desses pagamentos para uma despesa corrente, que o Fundo Soberano não é um fundo do governo, o parecer da Comissão da Ciência e Tecnologia é contrário, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Deputada pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Questão de ordem, presidente. Estou inscrito para discutir, nós vamos discutir o Fundo Soberano, mas eu queria aqui registrar a presença dos vereadores Lucas Cordeiro de Paraty, Bia Bogossian de Três Rios, ambos vereadores jovens de luta, então eu queria aqui saudar a presença deles aqui. Obrigado, deputado. Sejam bem-vindos, vereadores. Deputado Vitor Júnior. Deputado Flávio Serafini. Vitor Júnior, por favor. Senhor presidente, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Tandio Vieira, Comissão de Saúde. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ também. Escreveu para o Serginho. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação, deputado Cláudio Caiado. Nossa, cabeça de área. Ah, o senhor trocou, né? Tite trocou, senão não sabia disso. Boa tarde, meu grande presidente. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, Caiado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Presidente, favorável com o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Presidente, em que pese a proposição prevê o aumento dos recebimentos destinados ao fundo, no nosso entendimento da Comissão de Trabalho, prevendo também o aumento das despesas e flexibilizando o estatuto democrático da própria gestão desses fundos, por conta disso, parecer contrário. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Economia, deputado Anderson Moraes. Está aberto, aperta o... Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Doutor Serginho. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Presente proposta recebeu 52 emendas e retorna às comissões técnicas. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Falta discutir, senhor presidente. Vou só... Depois eu vou abrir a discussão. 5.044 de 21, de autoria, deputada Lucinha, em votação, aprovado. 5.077 A de 2021, deputada Lucinha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 5.077 A de 2023, deputado Brasão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 4.926 A de 2021, deputado Brasão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 1.035 A de 2023, deputado Brasão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 89 de 2023 deputada Renata Souza senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado 5.645 de 2010 deputado Tiaju senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado 6.453 de 2022 deputado Tiaju, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado 5.691 de 2022 deputada Tiaju, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado 5.799 de 2010 deputado Carlinhos BNH, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado 33723, Carlinhos BNH, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado e 1979 de 2023 deputado Chico Machado senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado conforme acordado no início da sessão vamos dar início às discussões, primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar senhoras e senhores deputados senhoras e senhores que estão aqui em plenário e que nos assistem ou nos acompanham de forma remota eu queria dizer que a pauta de hoje no seu escopo principal diz respeito a remanejamento dos fundos do poder executivo do estado do Rio de Janeiro repetindo os fundos do poder executivo do Rio de Janeiro porque os fundos dos outros poderes está excepcionalizada pela a DCT número 76A da Constituição Federal dito isso trato esses projetos e no número de 5 são 5 projetos e duas emendas constitucionais que tratam desse tema do superávit do fundo primeiro é necessário entender o que que é superávit de um fundo superávit é uma palavra muito genérica que a gente usa em orçamento superávit sugere aumento de arrecadação e não tem superávit no fundo o que está tratando esses projetos de leis e essas duas emendas constitucionais é a diferença do arrecadado menos tudo aquilo que foi compromissado isto é o executado do fundo se um fundo arrecadou 10 milhões e concretamente liquidou como é o termo que a gente usa 5 milhões ele tem um saldo de 5 milhões e esses saldos é que serão remanejados e aplicados na origem do fundo em outras questões que não estavam explicitadas originalmente no fundo então é necessário entender isso então deputada Lucinha remanejamento de fundo não bota um real no cofre do tesouro porque é remanejamento de despesa e já que eu tenho que discutir tudo de uma vez só vou centrar nos dois fundos deputado Serginho que estão mais poupudos de excessos poupudos de excessos é de não gastos o primeiro é o fundo soberano que está com um saldo de 2 bilhões de reais o segundo estou olhando aqui para o deputado Atrazinho também para dar outra explicação porque o deputado Fred Pacheco propôs a lei complementar mudando o fundo soberano e porque que o deputado Fred Pacheco propôs a emenda constitucional mudando o fundo soberano por que que não veio do executivo porque a emenda constitucional e a lei complementar do fundo soberano nasceram aqui no parlamento e eu modéstia à parte sobre aqui a presidência do deputado André Siciliano trabalhei entre tantos outros ativamente nessa direção é só para caber a explicação porque que o senhor apresentou porque a iniciativa era do legislativo dito isso eu quero centrar primeiro nos dois fundos porque o saldo de todos os fundos que tem no caixa do tesouro que não está se mexendo no dia de hoje é aproximadamente deputada Lucinha 4,1 bilhões de reais dos quais 2 bi é do fundo soberano e 1 bi do fecam está aí o grosso do dinheiro 2 do fundo soberano e 1 bi do fecam bom dito isso evidencia-se e nós temos muitas críticas a esse projeto que o governo vai botar foco central no fundo soberano e do fecam como diz como costumo dizer vovó viu a uva vovó viu a uva dito isso cabe registrar que em 2023 nós vamos fechar o orçamento com um déficit na ordem do meu entendimento ainda é um chute que ainda falta fechar o terceiro trimestre mas na ordem dos 3 bilhões que evidentemente iria para restos a pagar olha se eu dos 4,1 depois de tudo que for discutido e tiver acordo ou a proposta vencedora fora que o governo quer você no mínimo não vai ter buraco no orçamento de 2023 mas continuará a ter o déficit orçamentário de 8 bilhões e meio no orçamento de 2024 por quê porque os gestores do fundo ano que vem vão tentar ser mais eficientes para gastarem mais para não sobrar saldo também isso deputada Lucinha é a vovó viu a uva e se tem esse saldo no fundo é porque os gestores ou são incompetentes ou porque foram tantos ao longo do tempo que nem gastar conseguiram até aprender o caminho já foram exonerados e entrou outro tem secretário às vezes que não completa um mês e muda só o Rio Previdência já está no terceiro gestor deputada Marta Rocha também acompanha isso sabe que eu não estou mentindo dito isso o projeto do FECAM evidentemente eles abriram detalhadamente em 31 incisos 31 incisos para dizer tudo o que pode fazer com o recurso do FECAM não é uma mudança de destinação é um alargamento do propósito do investimento está bem escrito diga-se de passagem com exceção deputada Verônica do inciso 31 em Romano 31 que diz respeito ao transporte que eu emendei vossa excelência emendou por isso que eu lhe citei porque ali fica aparecendo que vai subsidiar a tarifa e é para subsidiar o transporte por trilho o transporte de passageiros quando for para combustível não fóssil ônibus elétrico ônibus a hidrogênio como as experiências que tem lá no município do Partido dos Trabalhadores em Maricá então para consertar isso mas tem uma discriminação alentada podemos concordar ou não já o fundo soberano no fundo no fundo você abre para investir em praticamente tudo então vai deixar de se ter aquele recurso encaminhado especificamente para investimentos estruturantes terá até algum mas muito menos do que aquilo que foi originalmente concebido e na emenda constitucional deputada Lucinha deputado Fred Pacheco e estou falando de vossa excelência na emenda constitucional o incalto lê ali o artigo que vossa excelência escreveu e pode não ter entendido mas muito de nós entendemos o que que diz a redação original da emenda constitucional do fundo soberano que 50% dos recursos extraordinários função de ações parlamentares termos de ajuste de conduta descobertas aleatórias recursos atrasados que possam ter de roia de participação especial 50% iria para o fundo soberano aí deputada Verônica o 50% sumiu se sumiu quanto vai para o fundo soberano 100% se vai 100% alguém perdeu e quem perde o Rio Previdência e o próprio FECAM dependendo e por que vai para o fundo soberano porque do fundo soberano pode tudo pode tudo no futuro hoje não pode então é necessário que a gente entenda essas questões porque é muito difícil em 10 minutos a gente fazer uma análise minudente de tudo então eu peguei aqueles que tem mais expressão são fundos que estão mais gordos mas queria assinalar para ficar aqui no meu tempo que acho fora de propósito você querer mexer no fundo da cultura deputada Verônica fora de propósito é um fundo irrisório tem lá um saldo de uns 40 milhões alavanca recursos federais das legislações recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional e não resolve nenhum problema de caixa não resolve nenhum problema de caixa então também não é uma decisão inteligente fazer isso até lá atrás deputada Lucinha vossa excelência estava na casa no governo do senhor Wilson Witzel ele também tentou contingenciar e nós reagimos lá era contingenciamento e retiramos fora e a outra coisa que eu não consigo acreditar é querer entrar dentro do FEIS fundo de habitação de interesse social eu sou autor da criação desse fundo junto com o grande deputado Gilberto Palmares quando foi meu companheiro do Partido dos Trabalhadores quando criamos esse fundo deputado Mink era 10% do fundo estadual de combate à pobreza no governo Wilson Witz fomos obrigados a acatar a redução para 5 pontos percentuais o governo federal lançou o seu programa de investimentos no teatro municipal chama-se PAC na PAC bom e lá um dos capítulos são os investimentos de habitação de interesse social ora então por que eu vou mutilar um fundo que eu tenho contrapartida federal numa área que é fundamental habitação de interesse social se a gente quer o desenvolvimento econômico social a gente não pode abrir mão do FEIS do fundo de habitação de interesse social então também nós fizemos emendas sobre todos os fundos mas vamos marcar muito essas questões porque eu entendo que nós estamos em cima do fio de uma navalha eu dizia ainda há pouco para alguém que conversar comigo que quando um governo pega um orçamento deficitário como é o de 24 que tem um rombo de 8.bi a primeira coisa que ele faz também é vovó viu a uva é cortar investimento primeira coisa é cortar investimento quanto é que tem no orçamento do ano que vem para investimento 5 bilhões mas eu tenho um buraco de 8,5 se eu cortar investimento ainda fica um buraco de 3,5 aí eu vou cortar o que deputado vou cortar despesa corrente se na despesa corrente não der eu vou cortar onde aí não tem onde cortar vou atrasar folha de pagamento despesa de pessoal e encargos esse é o fio da navalha agora volto a dizer isto minora o que está na pauta minora o problema momentaneamente e também porque lá no colégio de lida deputado a gente entende que se isso é uma medida emergencial ela tem que ser transitória e não pode passar dos 3 anos previstos de déficit pela LDO e também porque em 3 anos o ICMS começa a se extinguir porque aprova a reforma tributária e depois tem 2 anos para as leis complementares e o ICMS funde com ISS e vira IBS imposto sobre bens e serviços e aí os fundos terão outras revistas por exemplo o fundo estadual de combate à pobreza importantíssimo todo ano a gente ordem de grandeza ele rende 5 bilhões de reais que é uma sobre alíquota de 2% em cima de todos os produtos e 4% em energia telecomunicações e combustíveis do ICMS 5 bilhões por ano com a reforma tributária não tem mais ICMS ele acaba mas a reforma diz que pode ter um fundo estadual de combate à pobreza mas com os recursos do IBS como você não legisla mais sobre alíquota de IBS ora fazer um fundo estadual de combate à pobreza com o dinheiro que já é teu sem sobre alíquota acabou com o fundo essa é a dura realidade então como é que esses conceitos vão ter que serem revistos então eu queria exatamente pontuar essas questões para a gente ter o equilíbrio necessário nessas discussões porque ela não pode ser nem tanto a Deus nem tanto ao diabo ela tem que ter um equilíbrio para que a gente possa ter como dizia o sábio Laute Zé o caminho do meio queria dizer para o deputado Mink que o caminho do meio do Laute Zé não é o centro político não o caminho do meio é o caminho da verdade muito obrigado senhor presidente senhora presidente desculpe para concluir próximo orador escrito nobre deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental eu acho que foi a anotação aqui ele botou a setinha desculpa deputada Marta Rocha presente gostaria de saudar as pessoas que estão aí na galeria pedindo sobre o fundo em defesa do fundo estadual da cultura sejam muito bem vindos boa tarde a todas e todos quero justificar com a deputada Renata que eu tinha quando o presidente me falou o deputado Luiz Paulo era o segundo eu então falei não fale primeiro deputado Luiz Paulo e aí eu sou logo em seguida bom boa tarde a todas e todos eu queria fazer inicialmente algumas pontuações aproveitando aqui a presença dos companheiros que defendem como eu o fundo estadual da cultura para dizer que aqueles que nos assistem pela TV Alerj se puderem olhar esse plenário somente o campo progressista e a oposição se faz presente no plenário para discutir esse tema por que eu falo isso? porque é um discurso fácil de dizer que os tempos são duros de dizer que vai acender a luz no fim do túnel que o trem está chegando mas na verdade o trem vem chegando há muito tempo e o que o governo Cláudio Castro está fazendo é não ter atenção à situação financeira do estado do Rio de Janeiro e é muito curioso que em outubro de 2022 o Rio de Janeiro tinha ventos favoráveis o Rio de Janeiro recebeu e vendeu a CEDAI quanto voto de muitos daqueles que estão aqui inclusive o meu mas que isso era importante para garantir as políticas públicas do estado com menos de seis meses depois já no primeiro semestre de 2023 o que nós assistimos aqui foi já uma sinalização de que as contas do governo iam mal e nós sabíamos disso quando examinamos as leis orçamentárias em 22 e agora em 23 o fato é que mesmo com essas leis orçamentárias que nos mostram o déficit orçamentário que se tem nem por isso o governo faz qualquer gesto para diminuir alguns gastos como por exemplo o aumento expressivo do número dos cargos em comissão o governo não trata não revê os incentivos e as isenções fiscais como o deputado Ospaulo colocou aqui que absorve cerca de 23 milhões de reais e nós não temos a comprovação da contrapartida que é a garantia por exemplo de novos postos de trabalho então o que nós vamos tratar aqui foi muito importante ter uma reunião no colégio de líderes será muito importante ter a reunião de segunda-feira no colégio de líderes mas o que nós temos aqui na verdade são projetos encaminhados para o governo pelo governo para o governo acabar bem esse ano e para quem sabe acabar bem até 2026 que eu tenho minhas dúvidas quando a gente faz a leitura dos cargos a gente vê que na polícia civil intensamente discutido ontem o governador Cláudio Castro desde 21 quando ele assumiu como governador o atual nomeado que é o delegado a mim e eu desejo a ele todo sucesso do mundo ele é o quarto secretário da polícia civil da polícia militar é o segundo o presidente do Rio Previdência que é tão fundamental é o terceiro a secretaria de educação por aí vai a terceira ou a quarta então na verdade a gente vê que essa ausência de continuidade a ausência de controle e a ausência de decisões que podem verdadeiramente solucionar o problema orçamentário e financeiro do Estado é que nos leva a chegar onde nós chegamos e aí eu quero fazer rapidamente algumas ponderações e vou seguir a linha estabelecida pelo deputado Luiz Paulo de fazer aqui uma análise genérica mas eu não concebo que seja atingido alterado o fundo de habitação de interesse social o Rio de Janeiro tem um déficit de mais de 400 mil moradias nós temos aqui hoje o Estado do Rio de Janeiro tem nos indicadores nacionais a pior performance que entre os Estados da federação então é impossível a gente compactuar com a ideia de que esse fundo seja um fundo a que possa ser atingido da mesma forma eu também defendo aqui que o fundo da infância e da adolescência também não pode ser atingido porque os problemas que a gente tem hoje da vulnerabilidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes nos permite dizer que se nós permitirmos esta ação nós estamos entregando as nossas crianças e os nossos adolescentes que serão os jovens e os adultos do futuro a um futuro trágico da mesma forma que entendo que a gente tem que garantir o fundo de combate à pobreza o fundo de combate à pobreza que já foi naquela outra legislação de alguma forma tangenciado hoje nós estamos vendo o impacto dos investimentos por exemplo no combate à tuberculose que está que é uma doença que está diretamente ligada à miséria então eu não concebo que esses fundos tenham algum tipo de alteração que possam ser atingidos e as nossas emendas foram também para preservar esses fundos o FECAM da mesma forma o deputado Carlos Mink foi muito feliz na reunião do colégio de líderes quando ele nos alertou para efetivamente o inciso 31 o quanto em tipo penal deputado Carlos Mink a gente diz que é um tipo aberto vale dizer que as condutas podem ser inseridas ali de uma maneira mais ampla por isso atenta aos ensinamentos do deputado Carlos Mink também apresentei uma emenda colocando aí parâmetros estabelecendo que esses movimentos ligados a incentivos aos transportes nós teríamos que tratar aqui de incentivos que garantissem que esses o transporte público essa especialidade de transporte não fosse poluente e entendi que foi fruto da nossa discussão foi uma discussão até encaminhada por mim que esse projeto ele não pode ser como eu vi aqui numa matéria é um cheque em branco para o governo do estado claro que não a gente tem que estabelecer limites e estabelecer o limite até 31 de dezembro de 2026 quando termina o governo que aí está e da mesma forma entendo que se já que a gente não está trabalhando com superávit essa é uma fórmula fantasiosa para permitir que aquilo que o gestor não conseguiu fazer ou por incompetência ou por inércia do próprio governo para não permitir o gasto esse na verdade o que a gente não está trabalhando aqui com superávit na verdade que a gente está trabalhando aqui é com uma verba uma verba que tinha uma rubrica autorizada mas que não foi liquidada portanto se a gente usa esse dinheiro o nosso entendimento é trazer para essa lei o entendimento de um empréstimo e que esse empréstimo tem que ser devolvido no período de 10 anos sendo que esse empréstimo deverá ter a sua correção monetária a outra questão que eu quero colocar aqui é que a maneira como os fundos são a legislação é apresentada a gente tem ali saldo financeiro dos últimos três meses até na fala nos debates trazidos no colégio de líderes salvo engano o deputado Luiz Paulo falou da gente estabelecer como métrica os últimos seis meses mas eu acho que é pouco eu acho que a gente tem que estabelecer como métrica no mínimo nove meses porque se a gente trabalhar com um período em que não foi possível executar a gente vai ficar com esse valor muito baixo e se vai ficar com um valor muito baixo a média estabelecida não vai ser numa realidade numa numa uma amostra real vai ser efetivamente numa realidade que fugiu daquele parâmetro portanto a média vai ser tão baixa quanto aquela previsão dos últimos três meses e também falamos da necessidade da suplementação imediata se eu vou usar o fundo nesse entendimento equivocado de que tem um superávit se eu vou usar esse fundo e ao final eu eu percebo que a instituição precisa a política pública melhor dizendo precisa de novos investimentos não tem que discutir se tem dinheiro ou se não tem dinheiro tem que entender que esse é um caráter emergencial que essa suplementação tem que ser imediata e tem que atender aos interesses da política pública que foram ali antes apresentados por esses fundos e para terminar eu quero lamentar o esvaziamento do plenário eu fiz essa proposição para que a gente pudesse discutir mas julgava eu que os interessados e os interessados eu entendo que são os 70 deputados estivessem aqui para debater para dizer que o governo está errado porque um dos fundos que são atendidos é o fundo da polícia militar e o fundo do corpo de bombeiros então se esses fundos e se nós temos aqui uma corrente de deputados que tem origem na segurança pública se nós temos aqui uma corrente de deputados que tem origem na polícia militar eu trato apenas do meu mandato mas me permitam fazer uma correção fraterna é lamentável que esses deputados não estejam presentes para defender o fundo da polícia militar e se está sendo autorizado a mexer no fundo da polícia militar então vamos mexer no fundo da polícia militar para apoiar os policiais militares se esse fundo está tratando de assistência social e assistência médica a assistência social que hoje é necessária é retomada da grã então eu coloquei uma emenda para que utilize esse aquilo que não foi utilizado esse entendimento de superávit para pagar a grã que é vergonhoso que o governo do estado vetou e nós não conseguimos derrubar aqui esse veto e quando falo isso e aí quero me dirigir de uma forma fraterna aos deputados que atuam na área da segurança pública e aos que atuam na polícia militar eu espero que vossas excelências estejam aqui defendendo a minha emenda eu espero que vossas excelências eu já quero pedir algum partido que pode apresentar destaque que me permita apresentar um destaque defendendo essa emenda para corrigir um erro que é o não pagamento da grã às pensionistas e aos veteranos e não me venham com essa conversa de que as pensionistas que receberam que são aquelas que são pensionistas do ato de serviço e todo o meu respeito a elas mas até agora eu quero saber de onde partiu a ordem para pagar em primeiro lugar para depois caçar o pagamento e agora para implantar novamente essa ordem partiu de quem? do secretário da polícia militar? do ordenador de despesa? do governador do estado do Rio de Janeiro? para concluir deputado sim senhora e por que que eu faço essa observação? eu faço essa observação porque inclusive o ministério público já entrou com uma ação contra o governo do estado para obrigar e quando eu não sei de quem partiu a ordem na verdade eu não tenho transparência e quando eu não tenho transparência é possível de improbidade administrativa então eu estarei aqui defendendo o fundo da cultura eu estarei aqui defendendo o fundo de combate à pobreza defendendo a esse essas nuances encontradas no FECAM do fundo da infância e da adolescência de habitação de interesse social do fundo de combate à pobreza e sobretudo se é para pegar o dinheiro da polícia militar e do bombeiro militar então que esse superávit seja revertido para todos o fato de eu não ter morrido por ato de serviço não quer dizer que eu fui que eu tive uma vida mais simples ou mais fácil na polícia militar esses homens e mulheres que honraram a farda por mais de 35 anos merecem o nosso respeito e uma forma de respeitar os veteranos e as pensionistas é na verdade de recompor o pagamento da GRAM para todos esses bravos guerreiros e valorosos policiais muito obrigada presidente próximo orador escrito é a nobre deputada Renata Souza a vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados o que o governador Cláudio Castro quer da Assembleia Legislativa é um check-in branco um check-in branco para desmontar os recursos hoje que financiam grande parte da cultura do Rio de Janeiro que financiam grande parte do meio ambiente do Rio de Janeiro que financiam a infância e adolescência a assistência social os direitos das mulheres a habitação de especial interesse social fundos que financiam inclusive transportes é disso que se trata o governador quer licença da alerje e parece que já conseguiu diante do esvaziamento do debate aqui hoje mas quer licença da alerje com o check-in branco para fazer o que quiser com fundos que tinham endereços específicos e quando a gente fala de endereços específicos é importante que a gente lembre ao governador Cláudio Castro que ele era então vice-governador quando o regime de recuperação fiscal foi imposto pelo ex-presidente dele Jair Bolsonaro quando o Moro colocou a faca no pescoço do Rio de Janeiro inclusive quando a gente teve todo um processo absurdo de chantagem para o Rio de Janeiro vender a CEDAI e governador Cláudio Castro cadê o dinheiro da CEDAI 22 bilhões que foram por água abaixo que foram para a reeleição do governador que foram para todos os lugares menos para a superação da miséria e da extrema pobreza menos para a cultura do estado do Rio de Janeiro menos para as habitações de especial interesse social ou seja o governador olha para o estado do Rio de Janeiro para se autopromover e autopromover também os seus afiliados políticos então fica aqui a pergunta de novo cadê o dinheiro da CEDAI 22 bilhões que ano a ano inclusive é importante a gente fazer esse cálculo de renúncia fiscal também são 22 bilhões de reais e essa renúncia fiscal e é importante porque chega a ser esquizofrênico são de empresas devedoras que voltaram a receber benefícios fiscais do governo do estado ou seja uma hora o governador põe culpa no regime de recuperação fiscal que ele aceitou que a base dele aceitou justamente quando a gente tinha o ex-presidente o inelegível Bolsonaro aqui apoiando o governo agora a gente vê o governador dizendo que não tem dinheiro para pagar as contas do estado do Rio de Janeiro onde foi parar o dinheiro da CEDAI isso para mim não passa não só de agiotagem fiscal que era o que a gente chamava naquela época quando tinha todo um processo de inviabilizar os cofres públicos do Rio de Janeiro mas não só isso a gente vê que todas as ameaças que o governador inclusive diz que não vai pagar servidor público mas foi essa casa aqui que também desmontou diversos fundos antes de virarmos o ano deputada Lucinha isso esse retrato a gente já tem visto repetidas vezes são as mesmas estratégias para esconder a incapacidade e a incompetência do governador Cláudio Castro ingerir as contas do estado do Rio de Janeiro é isso que significa e vamos lá aos cálculos senhora presidenta quando a gente vê o fundo especial da polícia civil que era reequipamento da polícia civil segundo as prioridades da sua política de segurança pública a gente viu os carcel o carnaval para botar quem o governador queria colocar na polícia civil mas evidentemente quem é que se sente mais seguro no estado do Rio de Janeiro com as polícias fazendo operações policiais todos os dias dentro das favelas inviabilizando a vida das pessoas na favela da Maré por exemplo ontem foi o sexto dia de operação policial seis dias que as crianças ficaram fora da escola seis dias que aquelas mulheres não tiveram onde deixar os seus filhos nas creches seis dias que não tiveram postos de saúde funcionando ou seja seis dias que perderam também os seus empregos ou vocês acham que os patrões estão liberando os patrões vão liberar de uma hora para a outra aqueles que moram na favela a favela já passa por um estigma preconceito então para você conseguir emprego falando que mora na favela é praticamente impossível no Rio de Janeiro mas quando você consegue um emprego você perde o seu emprego porque patrão nenhum tolera que você perca um, dois, seis dias de trabalho por causa de operações policiais então essa segurança pública essa dita segurança pública que a gente tem aqui 13 bilhões de reais já previsto por orçamento do ano que vem teve o corte de 90% dos recursos destinados à inteligência à informação cadê as câmeras no uniforme dos policiais eu quero saber então é importante que a gente saiba onde é que o dinheiro está indo não está indo para a melhoria de qualidade da investigação da investigação da perícia da investigação criminal está indo para dar tiro dentro da favela todos os dias isso não resolve o problema de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e não vai resolver a polícia federal apreendeu 47 fuzis na barra da Tijuca num condomínio de luxo sem dar um tiro sem tirar as crianças daquele condomínio da escola sem inviabilizar aquela vida de pais e mães daquele condomínio de luxo mas pensa na favela seis dias sem aula isso é absurdo isso é não garantir a dignidade humana é não garantir o estado democrático de direito mas está aqui o desmonte do fundo especial da polícia civil que seria uma polícia de inteligência de investigação mas que está levada a cada dia para uma lógica de confronto para acirrar o confronto no Rio de Janeiro e para não resolver a segurança pública como deveria então essa é uma questão importante para a gente olhar observar que o fundo de estadual de habitação de interesse social recebemos aqui todos os deputados e deputadas uma carta uma carta enviada pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro e pelo ministério público federal dizendo não excluam o FEIS justamente porque é a partir dali que a gente tem a possibilidade de assistência técnica para as moradias populares que tem ali inclusive a possibilidade de superar essa lógica de cerca de 500 mil moradias que faltam evidentemente no estado do Rio de Janeiro para agregar as pessoas então é fundamental que a gente tenha observado inclusive uma das questões que traz a nota da defensoria pública do ministério público federal que aponta que com a aprovação vai aprofundar já o grave problema da política habitacional no estado do Rio de Janeiro um estudo realizado esse ano pela Unicef demonstrou que 3,9 milhões ou seja 60,3% de crianças e adolescentes vivem na pobreza na dimensão da moradia na região sudeste o estado do Rio de Janeiro é o que apresenta o maior percentual de privação de moradias para crianças e adolescentes totalizando 12,8% um percentual que só fica atrás de estados da região norte com histórico de violações de direitos e o fundo do transporte Lucinha que pega o trem todos os dias prover recursos e custear a aquisição do bilhete único por exemplo acompanhamento e transferência de seus recursos para pagamentos de subsídios do bilhete único e também das gratuidades isso é algo importantíssimo o que a gente vê é o sucateamento dos transportes todos os dias o trem para todos os dias o metrô para deixando na mão trabalhadores e trabalhadoras que dependem desse transporte mas o que tem aqui é a desvinculação do fundo acabam com o fundo não garantem um transporte de qualidade e ainda não quer garantir os subsídios para aqueles pobres que dependem do bilhete único e da gratuidade a gratuidade vamos lembrar é para estudantes é para aqueles e aquelas que não conseguem pagar a passagem ou seja tem muitas pessoas hoje em tratamento de câncer em tratamento de tuberculose que dependem da gratuidade para chegar até o seu tratamento então é disso que a gente está falando um outro elemento que a gente não pode esquecer com relação ao fundo da cultura prestar apoio financeiro em caráter suplementar de projetos culturais bem como as obras e serviços necessários à recuperação e conservação dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Esporte esse sucateamento a gente viu no governo passado e neste governo hoje que nós temos duas políticas importantíssimas que é a lei Paulo Gustavo que trouxe um alívio para quem faz cultura no Brasil em especial no Rio de Janeiro a lei Aldir Blanc que também trouxe mais um alívio para os fazedores e fazedoras de cultura mas é evidente que se acabar com o fundo da cultura destinar o fundo da cultura para o que o governo quiser vai acabar com o mínimo que se tem de investimento na cultura do Estado do Rio de Janeiro é por isso que eu saldo aqui tantos companheiros e companheiras lutadores da cultura no Estado do Rio de Janeiro que nós possamos encher alérgico aqueles e aquelas que trazem a cultura como debate político tão importante e fundamental foi a cultura que não baixou a cabeça para os fascistas para os negacionistas e lutar até o fim e a gente está com vocês e aí trazer um outro elemento que também não foge da nossa responsabilidade aqui na Assembleia Legislativa que é o Fundo Especial de Direitos da Mulher a gente no ano passado quem tem a memória curta vai lembrar aqui que quando a gente viu que tinha ali no fundo da pobreza deputado Flávio Serafim para concluir deputada Renata tínhamos ali no FECP no Fundo Estadual de Enfrentamento à Pobreza tínhamos ali uma rubrica inclusive deputada Marina para compra de mamógrafos mamógrafos estamos no outubro rosa mês em que falamos do câncer de mama do câncer do colo do útero e para o câncer de mama o mamógrafo é fundamental para uma análise preventiva hoje por exemplo eu estive no Inca no Inca 3 em Vila Isabel onde se trata basicamente câncer de mama e eu recebi do diretor do Inca 3 a fala de que hoje no estado do Rio de Janeiro temos cerca de 1.500 casos ao ano de câncer de mama que poderiam inclusive ser evitados se tivesse o exame e se tivesse aí a prevenção tão importante então deixou deputada Marina de se comprar mamógrafo com o fundo ali especial para superação de combate à pobreza mas a gente está vendo aqui hoje que o fundo especial de direitos da mulher que atendem que atendiam as necessidades do CEDIN também vai ser destruído também vai ser destruído ou seja não adianta o governador dizer que tem política para a mulher no estado do Rio de Janeiro porque não tem porque a prioridade nunca foi orçamento para mulheres o estado do Rio de Janeiro é importante que se lembre junto com São Paulo é o estado que tem o maior índice de feminicídio do Brasil o índice de feminicídio do Brasil é enorme no estado do Rio de Janeiro e quando a gente vai nas DEANs nas delegacias inclusive em audiência pública da comissão de defesa dos direitos da mulher a gente viu que essas mulheres que sofreram foram vítimas de feminicídio sequer chegaram a fazer uma denúncia nas delegacias esse é o tamanho do problema que a gente tem não temos rede de acolhimento para essas mulheres essas mulheres estão violentadas cotidianamente e não há políticas públicas nem orçamento público que garanta políticas que cheguem a essas mulheres que protejam essas mulheres dessas violências cotidianas seja dentro da própria casa seja na rua seja no ambiente de trabalho as nossas mulheres estão colocadas numa situação extrema de vulnerabilidade e não há investimento e aí o fundo estadual de assistência social que são recursos para a política estadual de assistência sobre a orientação e controle do conselho estadual de assistência social para concluir nesse mesmo hospital pois não senhora presidente nesse mesmo hospital que fui hoje o Inca 3 só havia duas assistentes sociais olha isso imaginam a mulher sofrendo o processo de câncer tendo que entrar numa situação muitas vezes de mutilação do seu corpo só ter duas assistentes sociais ou seja esse é um debate fundamental para que a gente possa olhar com prioridade políticas que façam sentido não adianta o governador vir aqui e tirar os recursos dos fundos das fundações e das autarquias apuradas até o final do ano inclusive deverá se o governador não utilizar o dinheiro do fundo para os fins que foram previstos a gente tem a possibilidade desse dinheiro ser revertido diretamente para a conta única do tesouro ou seja os fundos não vão ser sequer acumulativos o governador vai gastar esse dinheiro como ele quiser assim como ele fez com o dinheiro da CEDAI como ele quis e bem quis e a gente não conseguiu trazer toda uma transparência desses recursos para que a população soubesse o quanto que o governador hoje investe no estado do Rio de Janeiro em especial com a venda da CEDAI então senhora presidenta a gente teria sim outras saídas por exemplo para concluir entendendo que poderíamos renegociar o regime de recuperação fiscal junto ao governo federal mas a gente não viu nenhum passo do governador nesse sentido pelo contrário poderíamos pensar em saídas do governo para arrecadação de novas receitas e rever as renúncias fiscais que ano a ano chegam a 22 bilhões de reais de renúncias fiscais ou seja precisamos cobrar os grandes devedores do estado do Rio de Janeiro só que ao invés da gente cobrar o governo está dando mais renúncia fiscal para aqueles que já devem isso é esquizofrênico para dizer o mínimo então a gente precisa entender que a solução não é acabar com as políticas públicas nem deixar de pagar servidores a encontrar a saída é ser coerente transparente e estratégico não adianta senhora presidenta a gente deixar o nosso povo sem acesso a assembleia legislativa quando dá um cheque em branco ao governador está acabando com o seu papel principal que é fiscalizar e ser também transparente e ser também não pode ser linha auxiliar do governador a assembleia legislativa é um órgão é um órgão que não deve ser linha auxiliar do governo em especial em assuntos econômicos muito obrigada senhora presidente próxima escrita é a nobre deputada verônica lima vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigada obrigada querida querida tia Ju vou tentar ser o mais disciplinada possível porque acho que ainda deve ter algum colega que também queira fazer uso da fala e acho importante a gente poder ouvir a todos e todas primeiro eu queria manifestar de maneira clara a minha contrariedade com a forma em que as mensagens do executivo chegaram a essa casa legislativa o pouco tempo hábil o pouco tempo disponível para que nós deputados e deputadas pudéssemos analisar as mensagens estudar as mensagens construir de maneira democrática o debate dentro das comissões e dialogando e dando transparência também à sociedade então eu quero aqui fazer essa observação eu estou entre aqueles e aquelas que sabem evidentemente que nós dispomos de regimento interno de mecanismos para fazer valer a mensagem do executivo chegar aqui e em pouco tempo vir ao plenário quer dizer tem lastro regimental para fazer isso mas o bom senso político deveria prevalecer porque essas matérias são matérias absolutamente relevantes que mexem com a vida do nosso povo primeiro e mais importante nós deveríamos nos guiar por aquelas cidades onde os fundos soberanos são um elemento muito importante para proteger o orçamento e o planejamento e o equilíbrio fiscal das gestões cito aqui a cidade de Maricá que é governada pelo partido dos trabalhadores que tem fundo soberano a cidade de Niterói que é governada também pelo campo democrático e popular e que também tem fundo soberano e por que que é tão importante a constituição de um fundo soberano porque nós arrecadamos anualmente muitos recursos vindos de royalties e a gente viu muitas cidades receberem aporte de recursos ano após ano e depois de uma década não possuir mais recursos nem para pagar servidor público então quando nós constituímos o fundo soberano aqui na Assembleia Legislativa a gente deu um passo muito importante para proteger do ponto de vista orçamentário o estado do Rio de Janeiro por isso eu quero lamentar a gente hoje está mexendo nesse fundo soberano da forma como a gente está evidentemente mexendo e ainda pior a forma com que essa lei que o governador Cláudio Castro mandou para a Casa Legislativa o 2389 de 2023 de autoria do Poder Executivo que mexe em 24 fundos e é muito importante a gente entender qual é o papel dos fundos a maioria desses fundos foi criado para viabilizar políticas públicas fundamentais e estratégicas ou não são estratégicas as políticas públicas para defender as crianças e os adolescentes ou não é importante todo mundo ver todos os anos as tragédias que acontecem nas chuvas de março onde várias cidades do estado do Rio de Janeiro sofrem em função da calamidade pública por falta de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos porque o único governo nesse país que fez moradia popular para o povo pobre favelado foi o governo do partido dos trabalhadores do presidente Lula e o que pretende essa mensagem do executivo mexer na lei dos fundos que na sua maioria são fundos que tem transparência fiscalização e que por força do comprometimento do governo federal hoje fundos como o fundo da cultura passam de novo a ter uma perspectiva de poder resgatar políticas públicas e o que quer o governador meter a mão nos recursos do fundo da cultura a cultura que é tão importante para o nosso povo porque é sim um bem essencial e não adianta querer botar culpa ou responsabilidade nos deputados e deputadas dizendo olha se a gente não mexer nos fundos a gente não vai pagar servidor nós sabemos muito bem que se o estado do Rio de Janeiro não tivesse tanta renúncia fiscal para a gente que não gera emprego para a gente que não tem comprometimento com a cadeia produtiva de empregos do estado do Rio de Janeiro se não tivesse tanta renúncia fiscal se não tivesse uma falta de planejamento sistêmica no estado do Rio de Janeiro nós teríamos sim recursos para pagar o servidor como se nós deputados e deputadas eleitas fôssemos obrigados a nos ajoelharmos e darmos chancela para o governador mexer nos fundos que constituem a política pública no estado do Rio de Janeiro caso contrário nós seremos responsabilizados pelo não pagamento dos servidores públicos então o dinheiro da CEDAI que foi vendido a revelia do povo bilhões de reais onde é que está esse dinheiro a gente sabe que boa parte disso hoje virou asfalto chegou em municípios e não foi constituído nenhum tipo de fundo não foi para nenhum fundo soberano não teve nenhum tipo de planejamento por isso que agora o estado do Rio de Janeiro está falido de novo e ainda mais porque o governo federal hoje está aportando recurso e muitos fundos está sendo assim com fundo habitacional para recuperação de moradias insalubres para a gente enfrentar um déficit habitacional que é de mais de 400 mil moradias no estado do Rio de Janeiro para a gente não ter que se deparar todos os anos com pessoas morrendo soterradas porque não tem uma dignidade mínima de morar num lugar não é com segurança as nossas crianças e os nossos adolescentes do território empobrecido do estado do Rio de Janeiro que não tem escola de período integral a gente não tem uma política pública com lastro o que a gente viu acontecer aqui foi o governo não pagar o supera Rio para o povo pobre do estado do Rio de Janeiro nós temos um número enorme de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e a gente não teve comprometimento do governo desse estado para pagar o supera Rio muito pelo contrário eles acabaram com o supera Rio mas nós evidentemente vamos dar a nossa contribuição de resistência e de luta nós a presidência da comissão de cultura da assembleia legislativa queremos convidar a todos os fazedores de cultura todos os conselheiros todos os fóruns culturais do estado do Rio de Janeiro para estarem conosco no próximo dia 24 na próxima terça-feira às 5 horas da tarde aqui na LERJ para a gente debater essa mensagem e a gente criar mecanismos de resistência para proteger a cultura do estado do Rio de Janeiro a grana da cultura tem que ficar no fundo de cultura e ainda mais a gente tem muito pouco recurso muito pouco recurso se a gente for abrir mão do pouco recurso que a gente tem não vai impactar o orçamento do estado do Rio de Janeiro não vai resolver nenhum problema o que vai acontecer é a gente desmontar uma cadeia produtiva que também gera riqueza conhecimento e dignidade para a nossa juventude que é a cultura do estado do Rio de Janeiro que precisa evidentemente ser protegida eu queria não menos importante dizer aqui duas questões por último que eu acho que são muito importantes a primeira está absolutamente claro absolutamente claro que a gente precisa no estado do Rio de Janeiro de uma governança que tem a capacidade de planejar o estado do Rio de Janeiro no médio e no longo prazo já faz muito tempo que a gente vive não é de políticas de tapar buraco políticas cíclicas que começam hoje e terminam amanhã e a gente não precisava estar passando por isso a gente tem aqui uma cadeia produtiva muito importante na área de petróleo e gás e indústria naval o estado do Rio de Janeiro é uma das principais cadeias produtivas de petróleo óleo e gás indústria naval do país o nosso presidente Lula veio ao Rio de Janeiro para lançar um novo PAC e dentro do novo PAC a gente tem lá aporte de recurso investimento da Petrobras e da Transpetro da Transpetro para a gente construir navios respeitar a lei do conteúdo nacional para gerar emprego e riqueza para o nosso povo o que o governador deveria estar fazendo era serrafileiras para ao invés da Petrobras ser um instrumento padraluco para os seus acionistas que foi o que foi constituído a partir do lavajatismo da perseguição não é dos carnes e o judiciário que foi construído nesse país nesses últimos anos a gente poder efetivamente apresentar um programa um projeto consistente sustentável para o estado do Rio de Janeiro e o projeto sustentável para o estado do Rio de Janeiro significa recuperar a cadeia produtiva de petróleo óleo gás e indústria naval gerando emprego é fortalecer a cadeia produtiva da cultura que gera riqueza e faz alegria do nosso povo e que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro é com isso que o governador deveria estar se ocupando de ajudar o governo federal para concluir do fundo que está constituído com transparência para ser um garantidor das políticas públicas de ponta eu evidentemente não queria me alongar mas a colega que me antecedeu passou um pouquinho então queria um pouquinho de generosidade da minha querida jovem companheira brilhante deputada Dani Monteiro um pouquinho mais de tempo e queria dizer que também na política sócio-assistencial é muito importante a gente fazer esse processo de proteção porque tem uma transversalidade a política sócio-assistencial com a política por exemplo da segurança alimentar e nutricional o que nós deveríamos ter hoje é restaurante popular aberto em tudo quanto é lugar do estado do Rio de Janeiro é isso que nós deveríamos ter dentro da região metropolitana banco de alimentos cozinhas comunitárias então como nós queremos distribuição de riqueza e renda política de transferência de renda para o povo pobre se a gente quer meter a mão no dinheiro do fundo da assistência não é que serve para fazer política pública na ponta então isso é algo absolutamente contraditório de nossa parte fizemos emendas emendas para a gente proteger a política sócio-assistencial para a gente proteger o fundo de habitação e de interesse social e para a gente proteger a cultura do povo do estado do Rio de Janeiro vamos à luta defender o interesse do nosso povo obrigado muito obrigada deputada Verônica Lima próximo orador inscrita deputada Lucinha a seguir deputado Andrezinho o tempo de cada orador inscrito conta aqui no painel eu sei que o orador não consegue assistir mas eu peço para beijo peço para concluir aos 11 minutos ou seja já com um minuto a mais do tempo pode começar deputada Lucinha em primeiro lugar boa tarde boa noite para todos os deputados que estão à casa assessoria que está no plenário os deputados estão nos seus gabinetes e queria aqui memorizar um pouco os deputados da legislatura passada eu estou vendo aqui que a nossa amiga Marinha do MST e o nosso Andrezinho são da legislatura atual mas você pegou comigo a venda da CEDAI naquele momento em que o governador do estado dizia que tinha que lançar mão da CEDAI através do leilão da CEDAI para poder se capitalizar para poder fazer investimento para o estado naquele momento acendeu uma luz vermelha que nós sabíamos que a venda da CEDAI era uma moeda de troca uma moeda de troca para essas empresas que hoje estão aí no poder que é Águas do Rio Mais Saneamento e tantas outras uma moeda de troca que muitas delas ajudaram e apoiaram diversas candidaturas que hoje estão dentro do governo mas não quero me ater a esse detalhe eu quero dizer o seguinte que quando foram vendidas a CEDAI aquele o dinheiro da venda da CEDAI uma parte teria que ir para o fundo um fundo para quê? um fundo para o estado poder se capitalizar no momento que fosse necessário de abrir mão desses recursos do fundo da venda da CEDAI para poder cobrir o rumo do estado o que o deputado Paulo falou é verdade esse ano nós vamos chegar até o final do ano deputada Marina empurrando a corda esticando a corda porque as contas de arrecadação de despesas já não estão fechando mas para o ano que vem o rumo é de 8 bilhões ora quando o estado estava enfraquecido vendeu a CEDAI na vez de se capitalizar com o dinheiro da CEDAI fazendo esse dinheiro girar e render de alguma forma recursos para o estado lançou mão desse dinheiro tudo o que foi possível na campanha toda nós sabemos que grande parte dos investimentos foram feitos com recursos da CEDAI e é você só andar no Rio de Janeiro andar na minha região da Zona Leste na Baixa da Fluminense tem várias obras de habitação que estão todas as paradas começaram com o dinheiro da CEDAI e acabou de a CEDAI e parou tudo então é importante lembrar que naquele momento lá atrás eu votei contra a deputada Dani votou o deputado Luiz Paulo Marta Rocha acho que a bancada do pessoal toda votamos contra a venda da CEDAI mas infelizmente aqui se tratorou e passou por cima de tudo e venderam a CEDAI a CEDAI foi vendida o dinheiro foi por água abaixo e hoje o governador diz não tem dinheiro ano que vem o rumo é de 8 bilhões nós temos que reinventar vamos acabar com os fundos quer acabar com o Fundo de Combate à Pobreza o Fundo da Cultura o FECAM quer acabar com o FEIS que é o Fundo Especial de Interesse Social quer acabar com tudo porque ele precisa o que? arrecadar precisa entrar dinheiro no caixa na Fonte 100 essa que é a verdade tem que entrar dinheiro na caixa do governo do estado para poder fazer frente para poder pagar a fonte de pagamento aí o discurso que vai se ter ele diz olha se vocês não votarem a favor de extinguir esses fundos diminuir a capacidade desses fundos olha o que vai acontecer na verdade é que não vai ter dinheiro para pagar a fonte de pagamento vai ter dinheiro para pagar a Polícia Militar olha o problema sério aí vão jogar responsabilidade como jogaram no passado isso já aconteceu eu peguei aqui nessa casa a deputada Dani não teve oportunidade eu peguei na época Dani na época do governo Sérgio Cabral a época daquele problema sério que nós tivemos no rumo do estado onde não se pagava professor, médico policial militar você via o bombeiro não pagava ninguém e lá no prédio antigo da Lerge era tiro, porrada e bamba todos os dias porque a maioria dos funcionários estavam todos sem receber com as suas contas atrasadas então toda vez que tem um problema aí vem para a Assembleia Legislativa recorre à Assembleia Legislativa então a Assembleia Legislativa não pode ser a todo momento ela ser citada para comparecer para votar aquilo que o governo é incapaz de fazer o governo Cláudio Castro é verdade se elegeu no primeiro turno se elegeu mesmo por incrível que pareça uma política o que? de direita reacionário bolsonarista para atender uma classe uma classe burguesa que tem interesse aqui nessa casa das isenções fiscais e tanto contrabandos a mais que passaram aqui por essa casa e eu vivenciei isso tudo só que hoje eu estou aqui para dizer você o seguinte o que o deputado Luiz Paulo colocou tem maior clareza nós estamos votando essas matérias todas de forma assodada não teve tempo de discutir nada segunda-feira vai ter com a reunião do colégio de líderes tem quantas emendas? vamos ver 400 emendas? não sei quantas emendas foram protocoladas ao todo sabe dizer, Dani? quantas emendas ao todo? 100? 149 emendas 188 de 149 não foi para 188 188 emendas nós vamos estar discutindo essas emendas na reunião do colégio de líderes na segunda-feira com que tempo se tem para discutir essas emendas? para se detalhar até determinadas questões que temos que ter conhecimento da própria Secretaria de Fazenda não temos tempo nenhum mas vai ter a reunião do colégio de líderes vão acertar alguma coisa e vai vir para aqui para casa como a maioria ganha e é verdade não só no filme nacional kid super homem que um ganhava de 100 mas aqui não aqui a maioria ganha e a maioria aqui a base do governo é a maioria a base do governo é a maioria então o que eu queria alertar aos deputados que estão aqui na casa uns que estão assistindo e outros não é dizer o seguinte nós vamos estar na terça-feira votando matérias importantíssimas quando diz acabar com os fundos porque acaba com o fundo olha só o gestor tem que gastar 50% não vai poder gastar mais 100% só 50% porque o cara que é gestor de determinadas áreas ele vai diminuir o que? a despesa Daniel ele vai diminuir a despesa porque vai sobrar mais dinheiro para onde? para o fundo do caixa sem do estado essa que é a verdade se vocês forem observar eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo a maioria dos fundos é falta de gestão sabe mano? a maioria dos fundos não gasta o dinheiro que tem na previsão orçamentar ele não gasta deputado Adani ele não gasta ele fica segurando 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 o gasta aí passa um ano segura passou outro ano porque o dinheiro volta novamente para o fundo então vai criando aquele superávit dentro do fundo que aí quando chega no último ano que é o ano da eleição aí se gasta tudo isso é a política o que? a política é nevasta a política que não leva ninguém a lugar nenhum mas é isso que acontece na máquina do estado eles seguram o dinheiro vai segurando 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 aí quando chega no momento da eleição aí libera tudo então eu estou me posicionando aqui que eu vou votar claramente contra a maior parte das matérias que foi apresentada pelo governo que são terríveis que vem prejudicar ainda mais os fundos que nós temos que imagina acabar com o fundo de combate à pobreza porque vai simplesmente acabar o fundo da cultura todas as áreas vão ser afetadas não tem ninguém aqui do governo para discutir para se posicionar para fazer um contraponto me pediu uma parte uma parte deputada Alcinha quero discutir a questão no fundo do FIES do Fundo Interesse Social de Habitação Popular não tem ninguém eles não estão aqui eles não estão preocupados com a população do estado do Rio de Janeiro estão preocupados em bater continência para o governador que vai lá faz as suas vontades resolve os seus problemas diferente de uma minoria que está aqui perplexa e tem que discutir uma matéria só dada da forma que está se dando lamentavelmente eu vou pegar aqui um ponto só umzinho que é o projeto de lei do executivo que altera a lei 279 de 23 26 de novembro de 79 que expõe sobre a remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro e da outras providências a lei anterior dizia o seguinte a assistência médica hospitalar odontológica social dos militares do estado do Rio de Janeiro e seus dependentes assim como os pensionistas militares e seus dependentes será prestada com recursos provenientes da contrapartida mensal do estado mediante a dotação orçamentária específica não inferior a 100% dos valores recadados referentes inciso 1 e 2 o que é isso? o policial o praça eu adoro praça e o praça é chamado de pombo na gíria da policiada o praça é pombo porque quem gosta de praça é pombo então eles falam isso na sacanagem ah você gosta de praça então você é pombo mas na verdade a maioria do contingente da polícia militar é composta de que? de praças que contribuem pro fundo que quer ter o amparo e não vai ter o amparo porque a cada 10% que o policial ele é descontado do fundo da polícia militar é descontado 10% o estado teria que complementar com quanto? com o mesmo 10% qual é a proposta agora do governador? não precisa mais disso ele precisa mais contribuir na mesma proporção que o funcionário então o praça ele tira lá 10% do salário dele o governador tem que botar 10% e não vai botar mais porque está aqui a mensagem do governador olha o que eles propõem da contrapartida do estado da forma suplementada a razão necessária para manter o saldo financeiro equivalente na média móvel dos últimos 3 meses está mudando está mudando a regra do jogo é a vida do policial é a sobrevida que ele tem ele precisa ter esse amparo então quando mexe e mexe e não tem critério nenhum deputado Adani tem critério nenhum como aqui tem uma base muito forte de policiais eu queria que eles botassem a mão no dedo dessa ferida porque se o militar ele contribui o estado tem que contribuir na mesma medida a explicação da lei determina que o estado contribua para assistência médica hospitalar dos militares do estado de janeiro no mínimo na mesma proporção que o militar ou seja que o militar desconta do seu salário é o que estava na lei a 279 agora com essa mudança a mudança é o seguinte que vai ser feita a média dos últimos 3 meses para poder investir na assistência à saúde da corporação o limite é até até o valor que o policial desconta até até significa o que? até quanto? qual o percentual de até para você Andrazinho? qual o percentual de André? até até pode ser até nunca e o policial vai ficar na mão até nunca porque a gente sabe que o governo do estado não está preocupado com o policial militar nós sabemos dessa realidade então fiz várias emendas e até quero discutir com os quilos que os deputados estivessem aqui da base do governo que são militares mas esses são favoráveis a uma coisa dessa fazer essa comparação dos 3 meses ora isso não dá base de cálculo para ninguém quem vai ser prejudicado vai ser um congente imenso da polícia militar dos bombeiros também da mesma forma eu estou se tornando muito a questão do militar porque aqui tem uma base do governo que é altamente ligada ao militarismo a bombeiro a polícia militar para o civil então queria que eles estivessem aqui para participar dessa questão e dizer para os deputados que estão aqui na casa que nós fizemos 188 emendas pode ter certeza que pouquíssimos serão aproveitados a não ser que as redações de texto para poder acomodar a situação do estado mas é humanamente possível aqui nessa casa 70 deputados estamos discutindo as matérias que vieram do mensagem do executivo e não tem ninguém aqui da base do governo ninguém um deputado sequer para se contrapor eu acho uma tremenda sacanagem com a população e você que está me assistindo sabe que a deputada não senta aqui e vários deputados usaram a palavra aqui discutindo para debater a matéria os outros meteram o pé e foram embora é mais importante chegar cedo em casa para tomar conta do filho jogar futebol ou ver o jogo que tem hoje do que discutir aqui nessa casa com os demais companheiros e membros aqui do parlamento qual vai ser a posição do parlamento em defesa da população eu fico imaginando eu vi aqui o pessoal da cultura questionando não é só vocês não é o fundo de combate à pobreza também é o fundo de área de interesse social acaba com tudo como é que vai ficar do jeito que está não dá então o Andrezinho é filho do nosso saudoso André Siliano saudoso porque ele não está aqui conosco que muita falta faz né porque eu tenho certeza que o debate seria diferente a forma se tratar seria diferenciada porque você está mudando várias mensagens ao mesmo tempo o Veno mandou várias mensagens e uma atrás da outra inclusive até o Fred Pacheco foi citada aqui como autor porque para mexer no fundo soberano como foi uma uma legislação da Alerj só um deputado poderia apresentar então botaram o Fred Pacheco de ser o o autor do projeto de lei que altera o fundo soberano mas deputados que estão me ouvindo ainda vocês que são da base do governo eu volto a dizer que eu quero mexer mesmo com eles vocês que são da base do governo querida que a questão da polícia militar do civil está aí ó eles vão acabar com o fundo de assistência social hospitalar da polícia militar do bombeiro vão acabar e depois não adianta reclamar e dizer para o governador que toda vez que a corda estica está para arrebentar ele lembra da Alerj é o pacote de maldades pacote de maldades sempre vem vou concluir pacote de maldades sempre vem para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa num momento como esse fragilizada que estamos fragilizados não tem dúvida nenhuma tivesse Assembleia Forte estariam quantos deputados aqui na casa discutindo essa matéria pelo menos 30 um já usado a palavra foram embora mas a maioria não está aqui nessa casa para discutir e debater matérias tão importantes como essa então eu já estou aqui no meu quarto mandato eu já vi muita coisa acontecer aqui já peguei como eu falei tire porrada de bomba lá no prédio antigo da Alerj já peguei de tudo mas estamos voltando a vivenciar esse mesmo momento o rombo de 8 bilhões para o ano que vem não foi a população do Rio de Janeiro que fez não foi a própria má gestão do governador do governo do estado que tem dinheiro para investir em determinadas questões que não são prioridade incentivos fiscais deputada Marina para concluir Dani incentivos fiscais aqui nessa casa é uma farra tudo é incentivo fiscal ninguém compara porque para você dar incentivo fiscal tem que dizer a quem vai aportar do outro lado você dá incentivo de um lado você está tirando a arrecadação você quer dizer o seguinte da outra ponta nós vamos que complementar não existe isso é incentivo fiscal que não é comprovado se realmente gera emprego se gera nada é comprovado é só incentivo fiscal e o nosso querido deputado Luiz Paulo que estava estudando essa matéria e nós conversamos bastante hoje de manhã cedo eu falei para ele Luiz Paulo meu amigo a gente está junto há mais de 25 anos a gente está nessa jornada política nós vamos pernear vamos brigar vamos tentar salvar um fundo ou outro mas na regra geral o que o governo vai querer ele vai fazer vai passar o trator vai aprovar o projeto do viés do governador para salvar o caixa para o ano que vem para poder pagar o funcionalismo público e o deputado Luiz Paulo colocou bem claro estou colocando três anos de três anos de duração na mexida desses cálculos todos porque é para acabar o governo de quem? desse tal de caixa para ele ir embora logo e ir para casa que só faz mal a população do nosso estado então terminando Dani terça-feira se prepara atrás do Revotril o frontal porque vão tentar passar o rodo em todas as emendas que foram produzidas pelos deputados que são combativos atuantes e que lutam para o estado do Rio de Janeiro principalmente pela classe trabalhadora a classe operária que precisa de ter saúde educação e transporte obrigado terça-feira a luta será grande deputada estaremos aqui lado a lado próximo orador inscrito é o deputado Andrazinho siciliano depois a deputada Marina do MST deputado Andrezinho vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental pode usar a tribuna prefere daí tudo bem alô alô eu não queria chover no molhado aqui eu acho que muita gente já discursou e desmembrou a matéria que a gente está discutindo mas eu queria lembrar o objeto do fundo soberano que é o principal fundo que mais tem recurso e portanto o que mais vai ser utilizado aí para passar pano para ingerência do erário público no artigo primeiro ele constitui o fundo soberano com as seguintes finalidades constituir uma poupança pública com recursos provenientes da exploração do petróleo e do gás natural mitigar a volatilidade e a instabilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenização pela exploração do petróleo garantir sustentabilidade ao estado aumentar a economia para gerações futuras proteger o orçamento e a economia do excesso de volatilidade das receitas e oriundas dos royalties do petróleo e financiar o desenvolvimento econômico social do estado do Rio de Janeiro para quem não sabe um terço do nosso PIB é oriundo da arrecadação dos royalties de petróleo e ora essa arrecadação é alta ora essa arrecadação é baixa e quando a gente viu em 2014 o valor do barril de petróleo caindo de 100 para 30 a gente se viu numa seúna de bico então o projeto do fundo soberano ele vem justamente para suprir essa lacuna para que se possa ter um fundo para que nos momentos de dificuldade do estado o estado pudesse continuar investindo e aí cria-se um conselho para deliberar como seria gasto investido em que seria esse esse dinheiro do fundo soberano e a mensagem que a gente vê aqui aliás o projeto de lei complementar do companheiro Fred Pacheco no artigo 8 ele coloca que o fundo soberano será administrado através de livre indicação do chefe do poder executivo ora a gente sabe muito bem para que vai servir esse dinheiro aqui foi discutido os superávites e a gente sabe o quanto a administração segura 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 para poder ter superávites para no final poder acessar esse dinheiro quando é importante como disse a deputada Lucinha justamente em época de eleição para eles poderem fazer aquele monte de promessas como foi feito com o dinheiro da CEDA e se iniciou um montão de obras e não se terminou e hoje está tendo que escolher quais obras vão seguir diga-se de passagem os municípios pequenos vão sofrer porque não terão atenção do estado os municípios do interior estão sofrendo porque foi feito um montão de promessa que hoje não sabe como que vai cumprir prejudicando a eleição a reeleição dos prefeitos então eu queria aqui falar sobre o fundo soberano e já adiantar o meu voto hoje a gente teve oportunidade de discutir lamentavelmente a gente tem um plenário vazio discutindo um projeto que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro mas eu já queria adiantar meu voto na semana que vem o meu voto é contrário a essa mensagem que veio aqui para a gente votar e infelizmente não é só o fundo soberano que é alvo desse desmonte é o fundo da habitação é o fundo da cultura enfim então o que a gente vê é de fato um desmonte do erário público justamente para tapar o rombo que causou a ingerência do governo do estado com o erário público que eu sou contra esse desmonte e a gente vai lutar aqui até o final embora hoje já tenha dado um recado para a gente que a gente vai ser vencido né tivemos aqui dez deputados discutindo a matéria mas adiantar o meu voto contrário e colocar aqui que as nossas emendas sejam discutidas sejam atendidas pelo menos que se leia com carinho e se busque atender alguma coisa para tentar salvar esses fundos porque esse ano o déficit do governo do estado é quase de 4 bi ano que vem é 8 se tira o dinheiro dos fundos agora a gente como disse um companheiro aqui não é uma luz no fim do túnel é você deixar de ser atropelado aqui no quilômetro 9 para ser atropelado no quilômetro 11 então assim eu quero ver qual vai ser a saída do ano que vem para a gente poder né cobrir esse déficit que vem semana que vem nós estamos indo a Brasília para discutir a dívida do estado que também deveria ser levado em conta e como prioridade como disse o governador Cláudio Castro que paulatinamente ele ia se aproximar do governo e a gente está aqui à disposição semana que vem iremos a Brasília conversaremos com o vice-presidente Alckmin e com o ministro da fazenda o ministro Haddad e a gente podia pensar numa forma menos arrogante de lidar com essa questão dos déficits e a gente ter a humildade a hombridade de correr atrás desses juros nefastos que permite que a gente fique toda hora discutindo e tendo que tapar buraco tapar o sol com a peneira em vez da gente discutir de fato a dívida pública do estado do Rio de Janeiro para a gente poder caminhar com tranquilidade muito obrigado presidente grata deputado Andrezinho Siciliano agora a próxima oradora a deputada Marina do MST vossa excelência dispõe de 10 minutos obrigada excelentíssima presidenta dessa sessão deputada Dani Monteiro um prazer vê-la a senhora sentada nessa cadeira presidindo essa sessão bem queria saudar aqui os nobres colegas que ainda estão aqui nessa casa raríssimos e aqueles que nos assistem também os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da nossa assembleia legislativa também vou acabar me repetindo o que vários colegas já falaram mas não poderia deixar de comentar sobre as mensagens que o executivo que o governo estadual desta semana mandaram para a assembleia legislativa demonstrando que o governo Cláudio Castro não possui planejamento e compromisso com o estado do Rio de Janeiro nosso estado em toda sua complexidade não possui mais uma secretaria de estado de segurança pública digo aqui secretaria de estado de segurança pública que seja capaz realmente de que o que nós temos hoje o que nós vivemos hoje na segurança do estado do Rio de Janeiro é uma verdadeira insegurança pública e que demonstra que representa a fragilidade e a ausência de um projeto de segurança pública coerente para o conjunto da população fluminense então esse projeto de lei complementar que a Lerge recebeu 15 de 2023 do poder executivo sobre as alterações da lei orgânica da polícia civil ela representa esse conjunto de insegurança pública que nós vivemos e assim como já comentado aqui anteriormente pela pela deputada Renata Souza nós vivemos hoje pelo décimo dia consecutivo com milhares de famílias que estão à mercê da ausência deliberada de uma política pública que seja direcionada para de fato proteger a população portanto esse projeto de lei complementar que nós recebemos aqui ele se coloca como uma colcha de retalhos na verdade porque não prioriza ações da segurança pública que sejam comprometidos com a inteligência com o planejamento com a organização com a estratégia e a investigação então essas mensagens outras que nós recebemos que a Assembleia Legislativa recebeu do governo do Estado do Executivo essas mensagens visam sequestrar dos fundos estaduais com nenhuma transparência explícita o desastre da condução da economia fluminense que nós vivemos hoje é óbvio que há fatores externos impactando as contas públicas estaduais mas também como foi dito aqui por vários parlamentares e que a deputada Lucinha frisou muito cadê o dinheiro da venda da SEDAI governador? e muitas perguntas nós teríamos para fazer aqui hoje dialogando com essas mensagens que nós recebemos do Executivo e que tem a ver com esse sequestro dos recursos dos fundos públicos que nós temos hoje no Estado cadê as propostas de aumento de arrecadação com diminuição de isenções fiscais e benefícios fiscais governador? nós no final do primeiro semestre a base do governo aprovou a diminuição da alíquota para comercialização de lanchas e jet ski então você vê que não tem nenhuma preocupação do governador de tirar dinheiro dos ricos de tirar dinheiro dos devedores do Estado de tirar dinheiro das grandes empresas que saqueiam os fundos do Estado e o que nós vemos com essas mensagens é o contrário é ter a preocupação de liquidar na verdade os fundos públicos que nós temos e garantir mais uma vez os privilégios dos ricos dos grandes e dos empresários presidenta esta casa tem aqui uma grande responsabilidade em criar alternativas de arrecadação para preservar o pagamento dos servidores públicos que não podem virar bucha de canhão aqui para essa irresponsabilidade que o governo está fazendo hoje apresentando no Estado e nós precisamos preservar as políticas públicas sociais então claro que a Assembleia Legislativa tem responsabilidade sim de propor de buscar alternativas de como que o governo vai pagar os servidores públicos do Estado mas nós não podemos permitir essa irresponsabilidade de acabar com os fundos públicos para esse sentido e aqui presidenta queria citar que nesse sentido é importante também o governador ter essa informação nós temos aqui na casa um importante projeto de lei do companheiro deputado Luiz Paulo que pretende aumentar a alíquota do ICMS de 17 para 23% sobre a comercialização de bebidas adoçadas artificialmente e eu acredito que esse projeto de lei é uma alternativa para o aumento da arrecadação do nosso Estado tendo em vista a enorme quantidade de comercialização dessas bebidas e por óbvio um projeto como esses aprovado vai trazer muita saúde para a população indiretamente através da alimentação e da própria bebida a solução que o governo e a sua péssima e pouca transparência na gestão das contas públicas que é tirar os recursos das políticas públicas fundamentais para a população financiados por fundos estaduais como da assistência social do fundo do fomento à economia popular da cultura e das mulheres que são áreas que geram emprego e renda e contribuem com a diminuição da fome e da pobreza nós não podemos permitir que isso aconteça e olha presidenta para termos uma ideia do que nós estamos falando sobre esse fundo nós fomos busquei estudar busquei as informações da constituição desses fundos para ter uma ideia o fundo de terra é uma vergonha a quantidade de recursos que tem destinado para esse para esse fundo e mesmo assim nós temos no estado o instituto de terras o ITERJ nós temos a EMATER nós temos a PESAGRO que estão completamente sucateadas senhora presidenta que precisam de concurso que precisam de investimento em infraestrutura em equipamentos para trabalharem para cumprirem com as suas funções que é do estado e o governo deveria com esse recurso desse fundo investir em assentamentos da reforma agrária para fortalecer a agricultura familiar para fortalecer a produção de comida e matar a fome do povo fluminense que são hoje em torno de 3 milhões de pessoas que passam fome aqui no estado é vergonhoso nós termos os dados esses números que atrás desses dados são pessoas e termos essa visão essas propostas que vem hoje do governo do estado para acabar para tirar os recursos desses fundos para outras questões é uma vergonha nós sabemos que o governo quer acabar com o fundo da cultura e para isso quero saudar aqui os trabalhadores os defensores e defensores da cultura do nosso estado e dizer que nós não podemos permitir que isso aconteça nós temos que defender a cultura a cultura popular a cultura das favelas das periferias e esse dinheiro deveria ser para isso não para outros fins e por último presidenta queria também citar esse o fundo estadual de fomento à economia solidária por que que o governador não garante os recursos para o plano estadual de desenvolvimento sustentável de agroecologia e produção orgânica nós precisamos aumentar no nosso estado a produção de comida nós precisamos aumentar a produção de comida orgânica agroecológica aumentar a quantidade de equipamentos que garantam acesso aos alimentos como é o caso dos restaurantes das cozinhas comunitárias então presidenta nós não podemos aceitar tirar recursos de políticas públicas fundamentais de áreas importantes como assistência social de fomento à economia popular da cultura das mulheres essas são áreas que geram emprego e renda e contribuem para a diminuição da fome e da pobreza no nosso estado e eu espero que na semana que vem nós possamos junto com outros parlamentares que representam aqui esse projeto do governo refazer esse debate fazer esse debate junto enfrentando aqui os desafios junto mas dizer que a assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro não pode permitir que essa irresponsabilidade seja passada do governo estadual para a assembleia legislativa obrigada presidenta obrigada presidente agora obrigado deputada Marina próximo orador inscrito é a deputada Dani Monteiro sei que a gente está numa discussão importante não vou me alongar tinha falado com a deputada Dani que vai falar agora mas até antes da deputada se dirigir ao púlpito é apenas para dar uma informação que eu considero pertinente nesse momento de discussão da segurança pública o delegado chefe da polícia civil há poucas horas delegado a mim acabou de fazer um grande feito para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil que foi recuperar as armas que foram roubadas de um quartel do exército em São Paulo numa operação precisa e cirúrgica da polícia civil do estado do Rio de Janeiro sob o comando já do delegado Amin as armas foram recuperadas armas de guerra metralhadoras ponto 50 fuzis de longo alcance que poderia segundo analistas da segurança pública de âmbito federal inclusive poderia ter um estrago irreparável para a nossa sociedade as armas foram recuperadas numa favela na Gardena Azul numa operação cirúrgica da polícia civil estão sendo levadas nesse momento para a cidade da polícia no Jacarezinho então parabenizar o secretário delegado Amin a toda a polícia civil do estado do Rio de Janeiro e ao governador Cláudio Castro pela sensibilidade no enfrentamento de algo que seria prejudicial não só para o Rio de Janeiro mas para o Brasil parabenizar o governador Cláudio Castro pela austeridade na política de segurança pública obrigado presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim chamamos agora o próximo orador inscrito a deputada Dani Monteiro obrigado presidente Flávio Serafini que bom contar com vossa excelência na presidência da casa embora a gente olhe um plenário extremamente esvaziado um debate importantíssimo que vincula diversas ações do executivo a partir da questão orçamentária dos fundos e a gente não conta nem mesmo com a TV Alerj nesse momento o plenário conta apenas com alguns deputados de oposição que estão de fato propostos a fazer o debate e é um debate fundamental são 8 bi e meio de rombo para o exercício fiscal do ano que vem o estado que ano que vem pagará uma parcela maior do regime de recuperação fiscal não renovou na essência suas fontes de arrecadação e agora o governo traz aqui pra casa a partir de um pacote maldoso de mensagens a dicotomia que ou se vota as mensagens e aprova elas na sua integralidade ou teremos no ano que vem o pagamento de servidores comprometidos ou teremos no ano que vem alguns custeios de direitos comprometidos e essa dicotomia é falsa em relação ao uso dos fundos e dos orçamentos é fundamental o fundo pois os fundos direcionam a política orçamentária do estado coesionam ações possíveis e colocam ali a fonte de arrecadação para esse fundo então a gente tem mensagens que falam da desvinculação do Funesbon e Funespon aliás trazendo tecnicamente a gente não está falando de uma desvinculação e sim de uma ampliação da possibilidade de gastos dos fundos muito objetivamente para você que está acompanhando esse debate significa dizer que o que é orçado nos fundos para investimento em políticas públicas pode ser agora usado para custeio da estruturação e para pagamento de pessoal quando a gente fala do Funesbon e do Funespon é inadmissível essa informação porque dentro do Funesbon especificamente há cerca de 70% da arrecadação desse fundo é oriunda da taxa de incêndio bom como que uma taxa vira tributo porque como que aquela o fundo que é feito também essencialmente quando falamos do Funesbon da contribuição dos agentes como que ele contribui para o recolhimento do fundo e agora esse fundo pagará o pessoal pagará especialmente a assistência de saúde e saúde mental que é tão necessária para os agentes tem um vício de inconstitucionalidade na raiz da proposição de ampliação de gasto desses fundos se a maior contribuição desse fundo é taxa paga pelo consumidor e contribuição previdenciária dos agentes de segurança isso não pode ser usado para pagamento de pessoal e ainda há na ampliação do gasto desses fundos uma perversidade pois quando a gente fala da previdência você tem a contribuição do trabalhador e você tem a contribuição do empregador que no caso dos servidores públicos é o próprio Estado então atualmente na legislação do Funesbon e Funespon diz que o investimento do empregador ou seja do Estado não pode ser inferior a 100% da contribuição do trabalhador ou seja o Estado colocou 100 aliás o trabalhador colocou 100 o Estado coloca 100 o trabalhador colocou 200 o Estado coloca pelo menos 200 e agora segundo a nova redação poderá ser até 100% ou seja não pode passar de 100% e poderá ser menos de 100% então a gente pode ter um cenário que o trabalhador contribui com 100 e o governo contribui com 80 por exemplo então você diminui a participação do poder público e usa os recursos dos próprios trabalhadores para pagá-los isso é escandalizante em qualquer medida quando falamos também das outras ampliações de uso de recursos nos chama a atenção o FECAM pois no FECAM haverá ampliação de 31 temas possíveis para execução o próprio o FECAM ele também nos dá uma ótima exemplificação do que uma PEC que está tramitando nessa casa propõe porque hoje tudo que é colocado nos fundos independente da execução ou não se mantém no fundo e hoje segundo a proposta da PEC da casa você pode após o fim do exercício do ano fiscal não havendo empenhado os recursos os recursos podem voltar não para o fundo de origem mas para a fonte 100 ou seja direto para o tesouro nacional então fundos como o FECAM que no exercício fiscal de 2022 contou com uma arrecadação de 1.4 bilhões e uma execução de apenas 400 milhões terá esse 1 bilhão nesse mesmo exemplo retomado a fonte 100 ou seja ao invés de pagar políticas ambientais necessárias seja da preservação ambiental ou da ampliação de direitos fundamentais como acesso a água esse fundo pode não ser mais usado para isso e pode voltar para o tesouro então você valenciano que acompanha hoje esse nosso debate que sabe que a cidade enfrenta severos problemas ambientais como o esvaziamento do açude e o que poderia ser hoje custeado pelo governo do estado para a revitalização do parque do açude segundo a desvinculação poderá voltar para a fonte 100 do tesouro você que mora no noroeste do estado e todo ano sabe que os municípios do noroeste alagam e trazem prejuízos materiais e também para a rotina do trabalhador não terá obras de dragagem e contenção de barragens necessárias então nos chama atenção o quanto que cada fundo fundo a fundo vai sendo desmontada a estrutura de origem o que dá sentido àqueles fundos tem uma terceira mensagem que traz em si a desvinculação de 24 fundos de uma vez fundo penitenciário fundo da cadepol fundo da polícia civil fundo da infância e adolescência fundo para as ciências do estado fundo estadual de prevenção e fiscalização à repressão de entorpecentes fundo de políticas para políticas de integração da pessoa portadora de deficiência fundo estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa fundo de assistência social fundo de apoio ao programa de proteção do consumidor fundo de terras fundo de direitos das mulheres fundo da cultura fundo estadual da defesa agropecuária fundo de apoio ao desenvolvimento tecnológico fundo de fomento ao trabalho ocupação e renda de crédito fundo estadual de habitação de interesse social o FEIS fundo especial do depósito fundo estadual de transportes fundo de desenvolvimento econômico e social fundo estadual de fomento ao microcrédito fundo estadual de fomento à economia solidária fundo de aprimoramento do controle interno e fundo estadual de fomento à operação segurança presente ou seja tem aqui 24 fundos que falam dos serviços e direitos mais diversos seja da proteção da criança e do adolescente até a proteção dos idosos passando pela assistência social pela segurança pública então a desvinculação desses fundos fala diretamente sobre o nosso acesso a direitos quando a gente fala do FEIS por exemplo que é o fundo de habitação de interesse social a gente fala a partir de um estado que tem um dos maiores déficits do Brasil e o maior da região sudeste em habitação estou aqui em mãos com a nota técnica da defensoria pública a partir do seu núcleo de terras bem como do Ministério Público Federal a partir da Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos e esse documento traz em si a pedido de supressão do artigo 17 do projeto de lei essa mensagem que pretende ampliar as vinculações do FEIS numa realidade onde há 476 mil unidades de déficit habitacional no nosso estado o que nos faz figurar segundo a Unicef num dos menores estados garantidores da moradia das crianças e adolescentes e quando falamos da primeira infância falamos não só do direito à moradia mas do acesso a diversos direitos que vem com isso a gente está dizendo que não há estabilidade na primeira infância para que crianças se desenvolvam e que hoje programas que falam de habitação no nosso estado como o programa Habita Mais e o programa Casa da Gente não irão suprimir esse déficit e não tirarão 31,9 milhões de crianças dessa situação de vulnerabilidade social por todo o país então a desvinculação aqui no estado manterá o estado do Rio de Janeiro no ranking e prioritariamente no topo do ranking de déficit habitacional ou seja visito esse estado todo a partir da presidência da Comissão de Direitos Humanos e de norte e noroeste do estado ao sul fluminense a gente vê que as pessoas querem casa então quero saudar inclusive os lutadores pela moradia diversas ocupações que a nossa comissão acompanha reflexo do amanhã ocupação da paz em volta redonda ocupação também lá em campos no nosso norte fluminense ocupação de Silva Jardim ocupação na região de Teresópolis a nossa região serrana enfim diversas ocupações que hoje vem a questão da habitação de interesse social ser ainda mais precarizada com a possível ampliação do uso dos recursos do FEIS concluindo sim deputado bem como também falar da FIA e tenho aqui uma nota técnica também da CEDCA falando da necessidade da não desvinculação do fundo e o CEDCA é o conselho da criança e do adolescente responsável pela deliberação e fiscalização das políticas voltadas à proteção da infância e da adolescência o estado do Rio de Janeiro é um dos maiores violadores do direito da juventude a nossa juventude que vive em periferia quer acesso a sonhar com o futuro e muitas vezes o que recebe do estado é bala a falta de políticas de proteção à infância e adolescência deixa os nossos jovens em vulnerabilidade social mais predispostos às violências colocadas nas comunidades então se a gente quer combater o crime organizado é preciso garantir direitos para a nossa juventude é preciso colocar a juventude favelada com a capacidade e a necessidade de sonhar em seguir adiante bem como o fundo de cultura que também consta nessas 24 mensagens e aqui trago a nota técnica do conselho estadual de cultura que pede a não desvinculação do fundo inclusive se relacionarmos com leis que já existem no nosso estado temos que a lei de 98 que prevê que apenas até 50% dos recursos do fundo podem ser utilizados para custeios de manutenção temos a lei de 2015 que veda a utilização de recursos do fundo para manutenção e custeio dos equipamentos de cultura então se a gente desmantelar hoje o fundo a gente está dizendo diretamente que as poucas políticas de incentivo de editais e de fomento a cultura que tem no nosso estado cessarão é temerário a tentativa da ampliação do uso dos recursos do fundo para pagamento de pessoal porque basicamente é dizer para você produtor cultural de favela você fazedor de cultura da periferia que não terá dinheiro para sua cultura e o que terá na verdade por parte do estado a repressão para concluir deputado presidente eu queria dizer que aqui a nossa bancada do pessoal não tem apenas debates contrários e críticos a ampliação da possibilidade de execução dos fundos a gente tem a gente é sim uma bancada preocupada com a crise fiscal de arrecadação do estado e por isso trazemos três simples propostas para arrecadação ao invés de a gente tem a prioridade do pagamento do salário dos servidores estamos cientes do déficit do estado para o ano que vem mas ao invés de desvincular políticas de direitos e colocar servidores versus direitos a gente pode ampliar a arrecadação do estado cobrando os grandes devedores quando a gente fala dos devedores do estado a gente fala de uma dívida de 129 bi isso é muito mais do que a metade do que devemos hoje no regime de recuperação fiscal que o montante da dívida está acima de 170 bi quando falamos também segundo a proposta das modalidades das diferentes modalidades de incentivo fiscal e benefícios que tem no nosso estado falamos de uma renúncia de receita por parte do executivo de 22,6 bi então se o executivo manda mensagem para cá revogando lei de autoria dos deputados que trazem benefícios a políticas de assistência como a garantia do combate à pobreza menstrual a partir da redução do custo do absorvente porque não atacamos as isenções de grandes empresários que chegam a somar esse montante de renúncia de 22 bi então também trago aqui como terceira proposta da nossa bancada onde está em todas as peças orçamentárias que começamos a votar no final do semestre passado até o final desse ano onde está o plano de investimentos e novas arrecadações do estado porque um estado não pode viver apenas de tributação de trabalhadores e pequenos empresários e dos royalties do petróleo então cadeia cadeia de investimentos do estado é vergonhoso que a gente esteja debatendo aqui essas mensagens de forma assodada que rebaixa a alerja e coloca as mensagens para ser votada do dia para a noite esse parlamento vazio a base do governo não está aqui isso é uma vergonha Cláudio Castro é uma vergonha com a política de direitos o estado do Rio de Janeiro figura entre os maiores violadores de direitos e o que queremos aqui é garantia da dignidade da vida dos nossos então há propostas sim para arrecadação que não passam pela violação de direitos o parlamento está disposto a votar essas medidas aqui está disposto a dialogar com o executivo mas ele precisa abrir esse canal hoje a partir desse parlamento vazio sabemos que Cláudio Castro olha para casa com desdém com rebaixamento e nós como um poder constitutivo desse estado jamais poderemos admitir isso Obrigado deputado Dani Monteiro chamo vossa excelência para assumir a presidência dos trabalhos deputado Andrezinho Siciliano assumir a presidência aqui dos trabalhos para discutir a matéria deputado Flávio Serafim Obrigado deputado Andrezinho Siciliano presidente em exercício dessa casa nesse momento obrigado a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja hoje formalmente quando a gente inicia a discussão desse conjunto de propostas do governo do estado que busca desvincular recursos de praticamente todos os fundos do estado do Rio de Janeiro a gente considera que o governo informalmente está decretando mais uma vez estado de calamidade financeira no Rio de Janeiro porque não é possível que o governador que já governa esse estado há mais de três anos ache que pode ser tratado com naturalidade ele encaminhar mensagens para essa casa tanto emendas constitucionais quanto projetos de lei que de uma tacada só ele acaba com 27 fundos fundamentais para garantir investimentos públicos e políticas muito importantes para o estado do Rio de Janeiro eu vou começar falando do fundo estadual de habitação de interesse social é um fundo que deveria receber cerca de 600 milhões de reais por ano que a gente acabou de renová-lo há menos de três meses quando a gente também renovou o fundo estadual de combate à pobreza o estado do Rio de Janeiro e aí uma nota técnica da defensoria pública do Ministério Público Federal que chegou a essa casa no dia de hoje destaca isso o estado do Rio de Janeiro deputado Andrezinho é o estado da região sudeste da região sul da região centro-oeste da região nordeste com a maior quantidade de moradias precárias só perdemos para os estados da região norte onde o problema de moradia é um problema estruturante e de muito tempo só que os estados da região norte são estados muito mais pobres que o estado do Rio de Janeiro o que que isso quer dizer isso quer dizer que no nosso estado o problema da habitação não é tão grave porque falta investimento em moradia e a gente tem um fundo específico para enfrentar esse problema chamado fundo de habitação do interesse social passa ano vem ano o governo não tem competência para gastar sequer metade dos recursos desse fundo e agora ele quer fazer o que? quer sequestrar os recursos desse fundo para gastar na máquina para gastar no que ele quiser ele quer um cheque em branco isso é um absurdo o governo tratar com naturalidade achar que uma proposta dessa guarda razoabilidade e dizer assim olha mas o estado do Rio de Janeiro pode quebrar ele é o governador o que que ele está fazendo para não quebrar? faz dois anos atrás ele encheu o cofre de dinheiro com recursos da privatização da CEDAI nunca o estado do Rio de Janeiro teve uma receita extraordinária tão alta quando teve há dois anos atrás mas já era ele o governador o que que ele fez? a gente viu na televisão o escândalo do CEPERJ os diferentes escândalos que marcaram o estado do Rio de Janeiro e agora ele quer de novo receitas extraordinárias só que agora em vez de vender a CEDAI ele quer acabar com os investimentos públicos em diferentes áreas é importante que a população saiba do que que a gente está falando é o fundo de cultura ele quer acabar com o investimento em política cultural do estado do Rio de Janeiro esse estado que até hoje se orgulha e diz o seguinte o Rio de Janeiro continua sendo a capital cultural do Brasil não graças ao estado do Rio de Janeiro não graças ao governo Cláudio Castro que quer acabar de vez com o fundo estadual de cultura capturando todos os recursos que ele tem de saldo e criando um mecanismo que ano após ano se tiver alguma sobra no fundo ele vai para o tesouro gastar no que quiser só que não é só o fundo de cultura é o fundo de economia popular e solidária é o fundo de microcrédito instrumentos fundamentais para gerar desenvolvimento econômico para fazer com que o trabalhador com que o pequeno empreendedor tenha algum dinheirinho do poder público para abrir o seu negócio para fazer a barraquinha de pipoca para abrir seu pequeno comércio para abrir a sua pequena indústria para desenvolver o seu trabalho artesanal para comprar uma máquina que vai permitir processar melhor o seu negócio o governo Cláudio Castro quer acabar com esses dois fundos quer acabar com o fundo da infância e da adolescência o estado do Rio de Janeiro o estado que tem mais adolescentes fora da escola que tem mais jovens que não estudam e que não trabalham nesse estado o governador está dando uma pancada no fundo da infância e da adolescência quer acabar com o fundo dos direitos da mulher a gente não se cansa de ver na televisão como as mulheres continuam sofrendo com violência doméstica como é importante que a gente tenha abrigos política de geração de emprego e renda para que as mulheres não sejam obrigadas a permanecer na casa daqueles homens que as espancam que as violentam porque não tem alternativa para onde ir a alternativa tem que ser política pública tem que ser abrigo tem que ser geração de renda geração de trabalho e o governo do estado do Rio de Janeiro quer acabar com esse fundo quer acabar com o fundo de transporte quer acabar com o fundo de prevenção fiscalização e repressão de entorpecentes depois eles vêm aqui encher a boca para falar sobre isso é mais um dos fundos que o governo está querendo desmontar de vez ou seja a gente olha para as diferentes áreas o que a gente está assistindo é um desmonte o governo Cláudio Castro que montou vários esquemas que enchou a máquina pública numa lógica fisiológica só na Secretaria de Educação a informação que a gente tem é que na estrutura de administração ali da máquina foram mais de 200 cargos comissionados somente ao longo desses últimos meses 200 cargos comissionados aí o Cláudio Castro fala assim a oposição está contra a gente pegar o dinheiro dos fundos mas eles querem que os servidores fiquem sem salário não a gente quer que o servidor receba seu salário esse mês no mês que vem nesse ano e no ano que vem mas para o servidor receber seu salário não adianta o Cláudio Castro vir e raspar o tacho e continuar gastando com a incompetência com os esquemas que marcam o seu governo a gente precisa em primeiro lugar enfrentar essa lógica de máquina fisiológica a gente quer concurso sim a gente quer que o Cláudio Castro convoque os policiais da polícia civil porque hoje tem menos de 8 mil policiais quando na lei orgânica são previstos 23 mil a gente quer que convoque os professores concursados que façam um novo concurso porque hoje a gente ainda tem quase 2 mil turmas nesse estado faltando algum professor deputado isso é inadmissível o que a gente não quer é cargo comissionado é apadriamento político é esquema tipo do CEPERJ então não vai ter cheque em branco dado pelo pessoal dado pela oposição dessa casa para o governador dizer que vai pagar salário e na verdade alimentar essa máquina fisiológica que ele montou é impressionante como em tão pouco tempo ele se transformou um profissional em gerir uma governabilidade desse tipo agora se quer discutir soluções tem nosso acordo vamos por exemplo pautar a cobrança dos grandes devedores do estado do Rio de Janeiro vamos classificar aqueles devedores que são devedores contumazes que permanentemente não pagam e entram na justiça para continuar sem pagar impostos vamos fazer essa classificação para inibir para não permitir que essa prática continue se reproduzindo vamos fazer um pente fino nos subsídios fiscais isso estava previsto no regime de recuperação fiscal inclusive que o estado do Rio de Janeiro para sair daqui eles têm que recuperar a receita revendo subsídios que não se revertem em benefício econômico para o estado do Rio de Janeiro o governador não quer fazer isso e o governador quer que a gente aceite por exemplo que ele vai descaracterizar o FECAM no momento em que a gente sofre com as consequências das mudanças climáticas em que o estado do Rio é um dos estados no Brasil que mais sofrem com esses extremos climáticos o governador quer que a gente aceite que ele vai pegar o FECAM vai distorcer o objetivo do FECAM para gastar dinheiro com qualquer coisa menos com o meio ambiente e que a gente vai aceitar e vai dar esse cheque em branco para ele o governador está enganado e nós estamos aqui fazendo um debate nós não vamos aceitar que desmonte a política de habitação a política de meio ambiente a política de cultura a política de amparo à pesquisa porque está se discutindo um pouco eu quero trazer para o debate o governador fala em capturar recursos de todos os fundos inclusive da FAPERJ o sistema que o governador está dizendo é sobrou dinheiro vai para o Tesouro no ano seguinte a FAPERJ não tem sobrado dinheiro mas o risco do mecanismo que o governador quer criar é que ele pode inibir o gestor de executar aquele orçamento no ano para que no ano seguinte ele possa destinar para outra área a FAPERJ ela tem recursos constitucionais é 2% se o governo estabelece esse mecanismo ele vai na prática poder dizer para todos os gestores que não gastem e aí é só a gente olhar a execução orçamentária dos diferentes fundos e a gente vai ver como isso já é feito na maioria dos casos por exemplo até agora do orçamento previsto para o fundo da cultura só 11% foi efetivamente liquidado foi gasto foi empenhado então nesse momento do orçamento desse ano da cultura sobra 89% se até o final do ano só gastar mais 19% sobrarem 30% 70% do que era para ter sido investido mesmo aquilo que esteja planejado para ir para outros editais vai para o cofre para o governador usar no seu cheque em branco no fundo de habitação de interesse social por exemplo só foi gasto 38% se até o final do ano bater 50% ele vai fazer o que? vai pegar os outros 50% vai gastar onde ele quer vai acabar com o fundo estadual de habitação de interesse social por exemplo que é um fundo que cada obra que é feita cada construção demora tem que ver terreno tem que regularizar tem que terraplanar tem que contratar empreiteira não é uma obra que se faz em dois meses três meses é um processo que demora anos e o dinheiro tem que ficar no fundo justamente para financiar essa política que está planejada no médio prazo mas esse governo não tem planejamento esse governo fez o estado do Rio de Janeiro se tornar o único estado do país que não tem plano estadual de educação não tem plano de nada é bagunça a lei orgânica da polícia civil que a gente aprovou há seis meses esse governo nessa semana já fez questão de mudar porque o governador foi incapaz de encontrar um secretário de polícia civil que se encaixasse no que manda a lei que a gente tinha aprovado então tem que mudar a lei para atender a incapacidade do governador de escolher alguém que se encaixe no que manda a lei esse estado do Rio de Janeiro que está numa crise permanente da sua política de segurança que há quase 15 dias os moradores da favela da Amarela não conseguem frequentar a escola esse é o estado do Rio de Janeiro então o que a gente está aqui dizendo é que não vamos entregar barato não vamos aceitar que acabe com as políticas como a de habitação de direito social como a de cultura como a de economia popular e solidária que a gente lutou para ter dinheiro no fundo e agora que tem não foi gasto nada e o governo quer capturar quer acabar com a política não vamos aceitar a destruição do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro assuma sua incompetência mande uma mensagem para essa casa pedindo para que seja considerada calamidade financeira no estado do Rio de Janeiro agora não vai fingir normalidade não vai se comportar com cinismo não vai abafar a crise que se encontra no nosso estágio no nosso estado e fazer chantagem dizendo que precisa acabar com as políticas públicas para pagar salário do servidor vamos começar limpando a máquina acabando com os esquemas acabando com o carro comissionado cobrando dos devedores contumazes cobrando dos maiores devedores da dívida ativa revendo os subsídios fiscais e aí sim a gente pode discutir se o estado ainda vai ter necessidade de rever o financiamento de algum fundo de forma temporária agora da maneira que está sendo colocado é chantagem é destruição de política pública e digo mais a gente tem acordo com a revisão da política de juros que hoje é praticada no governo federal com o governo do Rio de Janeiro mas eu quero lembrar que quem desenhou o regime de recuperação fiscal nos termos que estão colocados foi o governo Bolsonaro foi o governo Bolsonaro e eu vou concluir falando isso foi o governo Bolsonaro que deu a última facada na economia do estado do Rio de Janeiro quando reduziu os impostos sobre combustíveis sem dar uma contrapartida decente e estruturante para o nosso estado Cláudio Castro aceitou fez um decreto aderiu aquela política eleitoreira e criou condições para que o estado do Rio de Janeiro hoje estivesse quebrando Bolsonaro foi quem desenhou o atual modelo do regime de recuperação fiscal e Cláudio Castro se submeteu sem fazer uma negociação firme uma negociação que colocasse as dificuldades que iam se desenvolver ao longo do crescimento do pagamento da dívida então hoje se o Rio de Janeiro está quebrado tem dois responsáveis Jair Bolsonaro e Cláudio Castro Cláudio Castro que assuma responsabilidade e não venha querer que o parlamento e muito menos que a oposição dê em cheque em branco para ele continuar com seus esquemas Obrigado deputado Flávio Serafini não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presidência sessão a presidência a presidência a presidência